Nossa audiência está sendo gravada e que eu quero registrar aqui a presença do deputado Tândio, nosso vice-presidente, deputado Jali, deputado Luiz Paulo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, de várias representações do movimento social e quero agradecer, já somos 63 pessoas, e quero então abrir aqui, e vou pedir, começando pelo doutor Mário e logo em seguida ao sistema penitenciário, só para fazer uma retrospectiva. Nós tivemos na audiência passada a presença do Ministério Público, que nesse momento está com uma dificuldade de conexão, mas que já vai entrar. E nessa audiência, o doutor Tiago, que responde pela segunda promotoria de justiça da tutela coletiva de saúde, trouxe alguns questionamentos que eu vou rapidamente que eu vou rapidamente reproduzir aqui. Primeiro, lembrando que a tuberculose é 35 vezes mais frequente nas populações. O doutor Tiago já está aí, então eu vou passar a palavra para o doutor Tiago para fazer as suas considerações, pedindo que as pessoas mantenham o seu microfone fechado. E já que o doutor Tiago já está conosco, eu vou pedir, passar as ponderações, passar a palavra ao doutor Tiago, depois em seguida ouvir a doutora Alexandra Sanches, que também trabalha com essa questão da tuberculose no sistema penitenciário, para fazer uma consideração também. Em seguida, abro para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assuntos Penitenciários, tá bom? Em, antes de tudo, em Davos, os senhores deputados desejam fazer alguma ponderação? Deputado Luiz Paulo? Tá sem som, deputado. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deixamos para o final. Perfeito. Deputado Jari? Bom dia, deputada Marta Rocha. Bom dia, meu amigo deputado Luiz Paulo e a todos os presentes. Parabenizar a deputada Marta Rocha por essa iniciativa, dessa importante audiência pública sobre tuberculose. E no final, a gente faz as considerações. Muito obrigada. Perfeito. Deputado Tândio, que é o nosso vice-presidente, estava em deslocamento. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Também vou deixar para fazer meus comentários no final. Perfeito. Então, vou passar a palavra ao Ministério Público, ao doutor Tiago, para as suas considerações, porque o foco hoje é a tuberculose no sistema penitenciário, a partir muito das ponderações apresentadas pelo doutor Tiago. Obrigado, deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos os parlamentares, especialistas, representantes do governo e da sociedade civil que estão aqui presentes. Eu agradeço a oportunidade de poder me manifestar de novo. Não farei outra manifestação como a anterior, onde eu tentei ser bastante exaustivo na apresentação das informações e documentos que o Ministério Público vem coletando no âmbito das suas investigações. de forma muito resumida, eu ponderei aquela ocasião e venho fazendo isso junto também às secretarias de Estado, de Saúde e de Administração Penitenciária, inclusive tentando uma interlocução com a Secretaria da Casa Civil, para dizer que o Ministério Público está tendo dificuldades em compreender o objeto exato das ações programadas no âmbito do termo de cooperação firmado entre a SES e a UPAs, a partir de verbas milionárias repassadas pela LERJ para a Secretaria de Estado de Saúde e, dentre essas ações, o Ministério Público vem demandando saber se esse recurso seria utilizado também para o cumprimento das condenações impostas pela Quinta Vara da Fazenda Pública ao Estado do Rio de Janeiro de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em 2012, em que condenava o Estado basicamente a fazer funcionar, em condições mínimas, o hospital sanatório penal e a implementar um serviço, um programa de controle da tuberculose no âmbito do sistema prisional, com custeio pessoal e rotinas e fluxos estabelecidos minimamente para tanto. Me parece que essa pretensão é atual, ela continua sendo necessária. O sistema prisional é um dos territórios que mais contribui para o agravamento da situação de tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas no município do Rio de Janeiro. Eu não vou voltar a esses dados, são dados conhecidos, tenho certeza que a doutora Alexandra tem mais competência do que eu para fazer essa apresentação, mas o Estado está condenado nessa ação, o secretário de Estado, o secretário de Administração Penitenciária e o próprio governador já foram intimados para cumprir essa condenação. Essa condenação me parece que é absolutamente fundamental para qualquer programação, para qualquer esforço de combate à tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem uma situação hoje de indefinição sobre quem é o responsável pela gestão, o funcionamento do hospital sanatório penal. Esse é um equipamento tradicionalmente gerido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os quadros técnicos da Secretaria de Administração Penitenciária foram muito esvaziados no âmbito da saúde. O orçamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária argumenta-se que eles não têm condições de investimentos ou de custeio no âmbito da saúde. Eles dizem que o custeio do hospital sanatório penal deveria ser feito a partir de repassos da Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde informa que não faz o custeio desse hospital. Esse hospital é de gestão da Secretaria de Administração Penitenciária. De maneira que hoje a resposta que o Ministério Público tem é que esse equipamento seria custeado a partir de verbas do CIDES, que tem um limite de R$4 mil por mês, que é absolutamente incompatível com a possibilidade de fazer esse equipamento funcionar. E sem esse equipamento de referência, a atenção e enfrentamento ao tuberculose fica restringindo a atenção básica por parte das equipes de atenção primária prisional da PNASP, mas que não contam com o respaldo de um equipamento de atenção secundária e com realização de diagnósticos de forma efetiva e de forma continuada. E, portanto, o questionamento do Ministério Público vem sendo exatamente esse. É preciso definir quem é o responsável pela gestão do hospital sanatório penal. Não é possível abrir mão do hospital sanatório penal como um equipamento de saúde relevante para o atendimento e enfrentamento à tuberculose do sistema prisional. Eu tive algumas interlocuções com a Secretaria de Estado de Saúde e houve uma ideia nesse sentido. Eu entendo que no âmbito de um custeio de R$250 milhões em cinco anos por parte da Assembleia Legislativa, não seria imaginável que a providência a cargo da saúde estadual fosse de não reconhecer o hospital sanatório penal como equipamento de saúde relevante do Estado do Rio de Janeiro para o enfrentamento à tuberculose. E eu entendo que essa é uma oportunidade única de, em cumprindo a ação civil pública já transitada em julgado, avançarmos efetivamente num programa continuado de enfrentamento à tuberculose na prisão que possa contribuir significativamente para a redução desse agravo no âmbito da saúde pública. Eu fico à disposição para qualquer outro esclarecimento, encaminhei antecipadamente algumas, pontualmente todas as questões que eu apresentei na última reunião, na última audiência, com cópia de todo o inquérito civil público, com todos os documentos coletados e de maneira que eu fico também à disposição para participar do debate. Agradeço mais uma vez e ótima audiência a todos nós. Obrigada, doutor Tiago. Então, vou passar para a doutora Alexandra e pedir a Sola que faça a sua manifestação em 15 minutos, para que a gente depois possa discutir exatamente o cerne dessa questão, que é qual é a atribuição. E olhando sempre, como bem colocou aqui o doutor Tiago, que paga alérgio é importante ao enfrentamento e à redução desses índices. Então, se existe um problema no sistema penitenciário, o nosso entendimento é que esse problema também tem que ser resolvido. Então, doutora Alexandra, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que eu não vou repetir os dados que já foram apresentados pelo doutor Tiago na audiência passada, mostrando a importância da tuberculose nas prisões e o reflexo que ela tem na população geral. Isso já foi muito bem mostrado. A gente tem que 15% de todos os casos notificados no estado do Rio de Janeiro, se a gente considerar a população adulta, eles são advindos do sistema penitenciário, mostrando o peso que o sistema penitenciário tem em termos de número de casos, em termos de sobrecarga de atendimento nos municípios, tanto no Rio de Janeiro, que chega quase a 20%, como nos municípios da Baixada, que já peria 64%, Campos, 30% dos casos notificados. Então, acho que isso não deixa dúvida que é um problema importante. Não se tem dúvida que a tuberculose é amplificada no sistema penitenciário e que esses casos, saindo sem tratamento, eles vão propiciar o aumento da transmissão fora dos muros, na saída da pessoa doente, que amplificou, adquiriu a doença na prisão e saiu doente. A gente falou também, o Tiago falou na semana retrasada também, que infelizmente só 40% dos casos existentes no sistema penitenciário, eles são diagnosticados atualmente. Nós temos uma dificuldade muito grande de detectar os casos por problemas operacionais, por problemas de oferta de diagnóstico, mas também por características dessa população. Hoje a gente tem uma condição que a gente pode dizer ideal, com equipes qualificadas e interessadas em praticamente todas as unidades do Estado, mas que encontram uma barreira muito grande na questão da oferta dos testes. Essa é a primeira barreira. A gente vê que só 20% dos casos diagnosticados no Estado, nas prisões, tiveram acesso ao teste rápido molecular, que é o teste indicado para o diagnóstico da tuberculose nesta população. Então, mas não é só essa questão da oferta do teste, tem a característica da população encarcerada, que tem prioridades outras, que é o diagnóstico de tuberculose. Então, ela precisa ser buscada ativamente, o caso precisa ser encontrado e diagnosticado antes que ele se torne um bacilífero, antes que ele contamine as pessoas. Essa, no meu entender, é a chave do sucesso. Enquanto a gente ficar no consultório esperando os pacientes que apresentem sintomas serem diagnosticados e tratados, a gente vai ficar simplesmente enxugando gelo, correndo atrás do prejuízo. O que realmente precisa ser feito é a busca ativa sistemática de casos. Isso é um instrumento que é específico do sistema penitenciário, é específico da população presa, é uma estratégia que não é utilizada normalmente na população geral, mas que é imprescindível na população presa. Ela é recomendada pelas recomendações nacionais de tuberculose, por todas as recomendações internacionais também. E o método de fazer isso, a gente sabe também, é pelo método radiológico. É o exame sistemático de ingresso, todos os ingressos passam pelo raio-x, independente deles terem sintomas ou não. Eles fazem o teste rápido molecular se eles apresentarem alguma alteração radiológica. Aí você detecta quase 100% dos casos existentes. E, ao mesmo tempo, você utilizando a unidade móvel de raio-x, que é um instrumento indispensável se a gente pensa ter algum impacto nessa população. Essa unidade vai percorrendo as unidades prisionais e vai passar por cada uma uma vez por ano, radiografando todas as pessoas que estão lá dentro. Isso se chama screening radiológico de massa. Todas as pessoas vão ser examinadas, independente de elas terem sintomas ou não. Por quê? Porque a gente já viu em vários estudos que a maioria das pessoas doentes na prisão, elas não referem sintomas. Ou elas acham que a tosse é normal, ou elas não se reconhecem como sintomáticos. Então, nossos estudos mostram que somente um terço dos doentes referem tosse de qualquer tempo, qualquer duração. Então, 60% deles não vão nunca ser detectados se a gente procurar só por quem tem sintomas. Por isso, o screening é necessário. Por outro lado, se a gente fizer o exame só daqueles que tossem, a gente vai examinar 50% da cadeia. Porque 50% das pessoas alegam que tem tosse, mas não tem tuberculose. Tem tosse porque fumam, porque é úmido, por mil outras razões. Então, a maneira eficiente, de ter o maior rendimento, maior performance, é o screening radiológico de massa. A gente já fez estudos de modelagem matemática, que mostram que, se fazendo o screening de ingressos rotineiramente, e se fizer três anos seguidos de screening de massa, não é para fazer a vida toda, é três anos. Faz hoje, faz daqui a um ano, daqui a dois anos. Faz três screens. Você reduz a menos de 1% a prevalência da tuberculose, que hoje é 12%. Então, você reduz a um número bastante aceitável. Então, é um investimento que é temporário. É tipo bater forte, ter um impacto no primeiro momento, e depois você fica só nas atividades de manutenção, que seria diagnóstico na demanda passiva e diagnóstico na porta de entrada. Isso já tem vários estudos de modelo matemático que demonstram isso. E nós fizemos um aqui, vejam só, em 2008, que já mostrava isso. A gente tem a vantagem agora, a gente agora tem um momento ideal. Por isso, eu fico bastante inquieta, porque nós temos as equipes prontas, pessoal suficiente que nunca tivemos, temos um avanço tecnológico também ímpar, porque temos a digitalização de imagem, nós temos o programa de inteligência artificial, que não precisa mais de médico, como precisava antes, para interpretar as radiografias. O programa te diz quem pode ser, quem tem alteração na radiografia, que precisa fazer o teste de biologia molecular, que é o Ginexpert. Nós temos o Ginexpert. Então, nós precisamos simplesmente de uma unidade móvel de raio-x com esses equipamentos e um técnico de enfermagem. Hoje, basta para que se resolva esse problema imenso, que é a questão da tuberculose nas prisões. E num tempo curtíssimo. Eu garanto a vocês que em três anos, a gente vai baixar a nossa prevalência de uma maneira absurda. Então, e as mortes também, né? E as mortes também. A gente, hoje, tem um problema que desconhece qual é o perfil de resistência dos nossos casos, porque não se faz o teste de sensibilidade de rotina, como deveria fazer. Então, associado, eu considero, né? Eu considero três estratégias importantes aqui. Uma é que o Ginexpert seja realmente ilimitado. Não se tenha limite para fazer, não se tenha cotas. E eu defendo, ainda defendo, que tenha uma parede de Ginexpert na porta de entrada. Fixo lá. Porque ali é o momento que você tem que ter o diagnóstico rápido. Então, você precisa do teste ali. Em duas horas, você terá o resultado. E o preso vai estar ali ainda. Ele não vai sair dali, enquanto não tiver resultado. Então, oferta do screen radiológico de ingresso. Oferta da unidade móvel de raio-x, que permita, em quantidade, que permita uma visita por ano em cada unidade prisional. Obviamente, diminuição da superlotação. E um piloto, um programa piloto, que eu acho que é o momento da gente fazer, porque a gente tem recurso para isso, seria uma demonstração a nível nacional, de uma dimensão enorme, de propor um programa piloto, numa unidade prisional, de adequação ambiental, que melhore as condições ambientais de ventilação e iluminação, que vão contribuir para a redução da transmissão dentro das unidades prisionais. Isso, eu acho que é uma coisa execuível. Já tivemos uma experiência em 2011, que várias recomendações do manual que foi publicado pelo DPEM, que nós participamos, mostrou que eram execuíveis, inclusive com avaliação de chefes de segurança, inclusive do estado do Rio de Janeiro, de vários estados do país, e especialistas em segurança do DPEM. Então, eu acho que esse é o momento que se tem recurso que poderia ser destinado para isso, mostrar que é possível fazer isto e depois se propagar para as outras unidades. Nós estamos num momento em que o governo federal está dando recurso para construir unidades prisionais. Então, que essa noção de aeração seja incluída na planta dessas novas unidades, porque são novas e elas podem ser construídas já com as características, as boas práticas necessárias na questão arquitetural. Investimento pesado na detecção de caso, como eu já disse, e a questão da manutenção do sanatório penal. O doutor Tiago falou muito na vez passada e agora também, é um assunto que é muito caro a ele, mas deve ser caro a todos nós, porque a atenção básica sozinha na prisão não resolve. Nós temos um percentual considerável de casos resistentes, um percentual considerável de co-infectados com HIV, de pessoas diabéticas, de pessoas que têm efeitos colaterais dos remédios. Todas essas pessoas precisam estar hospitalizadas durante um período. Os multiresistentes durante todo o tratamento, que pode durar 18 meses. Os co-infectados com HIV, pelo menos durante o primeiro mês, que é quando eles correm risco de vida. E aí que os HIVs com tuberculose morrem nesse primeiro mês de tratamento para tuberculose. Os diabéticos, enquanto a sua glicemia não estiver controlada, são essas pessoas que morrem. A nossa mortalidade é aí. Então, eles precisam estar no hospital. Você não pode botá-los no Hospital de Parreiras, no Hospital de População Livre, porque eles são muitos. Eles precisam de isolamento. Então, o sanatório é uma pérola que se tem. Nenhum Estado tem isso. E é uma vantagem enorme e que a gente está deixando ele ser destruído. E nós vamos lamentar muito, porque ele é de uma importância capital. Um paciente com hemoptise, você vai internar num pronto-socorro geral, que vai dizer, não podemos acautelar o preso e não temos isolamento. Essa é a resposta padrão. Um paciente que desenvolve diabetes, que desenvolve hepatite pelo tratamento, efeito da droga. A mesma coisa. Então, essas pessoas vão ou morrer porque não estão bem tratadas, como o co-infectado por HIV, como o diabético, como o que desenvolve hepatite, ou vão contaminar com formas resistentes se ficarem no coletivo, na unidade prisional onde ele estava. Ele vai transmitir a doença resistente, que aí é o caos. Então, o sanatório é muito importante. Ele precisa voltar a ser o que ele era antes, que ele era um hospital de referência realmente efetivo. ele precisa ser restabelecido. Então, eu acho que a tuberculose tem um peso enorme, tanto na morbidade quanto na mortalidade. A gente morre 12 vezes mais estando preso do que uma pessoa com tuberculose na rua. Isso é uma responsabilidade do Estado. é uma coisa importante, é um escândalo isso, e morre por essas razões que eu disse, porque não são detectados ou porque tem doenças associadas e estão largados dentro do coletivo, dentro da cadeia. Então, mostra esse link, essa necessidade de, ao mesmo tempo, detectar precocemente para impedir a transmissão e, ao mesmo tempo, ter onde colocar os casos graves e os casos resistentes que precisam de isolamento. eu vejo que a condução desse processo todo, eu acho que essa é uma oportunidade única, como eu já disse, temos avanços tecnológicos, temos recursos, temos recursos humanos, recursos financeiros, suficiente para tudo e muito mais. eu acho que não há uma clareza de como as coisas estão sendo decididas, não há uma participação ativa ou concreta dos parceiros, das pessoas que poderiam estar envolvidas nas decisões. Eu me referi várias coisas, mas, então, eu não sei como as coisas estão andando, gostaria de saber, gostaria de participar, porque eu acho que as opiniões diferentes, elas somam, e a gente tem uma experiência e tem informações que são cientificamente comprovadas que podem fazer avançar o processo. eu realmente acho que não há uma participação de acordo com como deveria ser, de todos, eu não sei como as decisões são tomadas, mas eu já anoto aqui, a gente vê, ah, não, já encomendamos equipamento disso, encomendamos equipamento daquilo. eu acho que a questão da oferta de teste diagnóstico ainda é pequena, tem que ter um ginexpert também, já falei isso várias vezes, lá no Frederico Marques, talvez o que se tem em Bangu, mesmo com o reforço de uma máquina, não seja o suficiente, se se começar a fazer, como deve ser a busca ativa. Os equipamentos de unidade móvel de raio-x, infelizmente, eu estou muito pessimista em relação a eles, embora o grupo da SES diga que já pediu a OPAS que alugue uma unidade móvel de raio-x e utiliza da CEAP, eu acho muito difícil, diria praticamente impossível, alugar uma unidade móvel de raio-x, porque, a meu ver, elas não existem mais. Ninguém mais tem uma unidade móvel de raio-x. Se tinha no tempo que se fazia exame admissional, exame periódico de trabalhador, hoje em dia, não creio que exista. Teremos sorte, se existir, ficarei feliz. Mas, em relação à unidade móvel da CEAP, que está sendo considerada como um problema resolvido, ele não está resolvido esse problema. A unidade móvel é uma unidade antiga, os equipamentos são antigos, o aparelho de CR não está funcionando, e até o que eu sei, eu acho que o Lúcio pode responder, não sei, o aparelho de CR, que é o que eu digitalizo a imagem, ele está com um defeito que é, para consertar, é quase o custo de um novo. Então, ele não está funcionando, pelo que eu entendi, ele não tem reparação. Então, não podemos contar com ela. Então, eu acho que falta um pouco de comunicação entre todos os envolvidos, para que a gente possa avançar. Como eu disse, essa questão do rastreamento sistemático de massa, feito por três anos, a gente poderia mostrar, dentro desse projeto de cinco, a efetividade dele. e nós não vamos mostrar, porque nós já estamos no final do segundo ano e não temos em vista nada concreto em relação a essas unidades móveis, que, no meu entender, associado com as mudanças estruturais nas cadeias, são a chave do sucesso. Se a gente quer avançar, se a gente quer ter impacto, a gente tem que fazer isso. Não tem outra escolha. Não dá para ficar fazendo examezinho, exame aqui e ali. Tem que bater forte e direto, objetivamente, atacar o problema objetivamente. E eu acho que a gente não pode esquecer que essa epidemia dentro da prisão, ela extrapola os muros e contamina todo mundo. Para aqueles que não estão convencidos de que é um direito das pessoas presas terem a sua saúde, não morrerem de uma doença evitável e tratável, como está acontecendo hoje, tem outra maneira de fazê-los entender é que essa doença está saindo da cadeia e vai sair resistente, porque a taxa de resistência, com certeza, está aumentando. Então, é isso. Eu proponho, a minha visão é essa, eu proponho que seja criado um grupo que tenha como atribuição participar ativamente, que não seja só um grupo da SESC, como é hoje, um grupo que inclua outras instituições, como a Fiocruz, como o Ministério Público, como a Secretaria de Municipais de Saúde, a Frente Parlamentar, e que participem do planejamento das ações, que pensem de uma maneira ampla, o que pode ser feito, o que vai ter mais efeito, o que pode ser diferente, o que pode causar a diferença, pode causar um resultado bom, um impacto positivo. E eu acho que a participação de expertos no assunto é importante, não é só o nível técnico, acho que tem que abrir a discussão, porque solução tem e recurso tem, então temos que aplicar bem esses recursos e ouvir todo mundo, então acho que esse grupo, que seria um comitê, eu acho que talvez a representação... Doutora Alexandre, eu vou pedir só para a senhora concluir, por favor. Tá bom, eu já estou concluindo, eu acho que a gente, o Conselho Estadual não foi para frente, então acho que valeria a pena e a minha proposta é que se crie um comitê para que se possa discutir concretamente de uma forma ampla, não estratégias pontuais, mas qual vai ser o enfrentamento à tuberculose dependensada de uma forma ampla, que inclua o rastreamento, que inclua equipamento, que inclua o sanatório, enfim, é isso que eu queria falar. E a arquitetura, que é fundamental, é uma novidade, porque ninguém fala nisso, mas vai ter um impacto também importante. É isso, obrigada, agradeço por terem ouvido. Doutora Alexandre, obrigada. Eu quero ver com o doutor Mário Sérgio se ele prefere, se a secretaria prefere falar em primeiro lugar ou ouvir primeiro a CEAP? Deputado, eu prefiro ouvir a CEAP, porque tem muitos pontos que são pertinentes à parte da administração deles, acho que seria importante a gente ouvir e depois a gente complementa com a parte da saúde, tá? Obrigado. Obrigada, doutor Mário. Doutor Lúcio, o senhor representa, a secretaria, o senhor é subsecretário de tratamento penitenciário. Então, nesse olhar, que foi bem colocado já na outra audiência, pelo doutor Tiago, que fez aqui uma leitura, uma manifestação abordando todas as dificuldades do enfrentamento da tuberculose, por conta dos casos do sistema penitenciário, né? e as colocações agora feitas pela doutora Alexandra, mas já na primeira audiência, o doutor Tiago nos chamou muita atenção sobre a questão do sanatório, né? O sanatório penal. E aí eu queria exatamente que o senhor abordasse quais são as estratégias que a CEAP está desenvolvendo, como se situa a questão do sanatório, porque a gente percebe que tem um embólio administrativo para ser resolvido aí, até uma sugestão do doutor Tiago, mas nós preferimos primeiro ouvir a CEAP até buscar uma reunião com a Casa Civil, porque alguém tem que bater esse martelo, Alguém tem que dizer aonde está essa responsabilidade, quem é essa responsabilidade, né? E, assim, também tentar entender se está no planejamento da CEAP a aquisição desses equipamentos, né? Porque me parece que é bem interessante você ter um tipo de exame que você possa fazer no momento do ingresso do preso, né? Então, todas essas questões abordadas pela doutora Alexandra e depois a gente vai ouvir, então, o doutor Mário com as suas considerações. Doutor, subsecretário Lúcio, por favor. Bom dia, deputado Amarca Rocha, bom dia aos demais parlamentares, a sua autoridade para o presidente. Eu não participei da primeira audiência, né? Mas a gente já vem acompanhando todas essas questões aí da referência à saúde no âmbito do sistema prisional. de que forma a gente pode tratar dessa doença no âmbito do sistema prisional. a gente precisa somente tratar a causa, né? Depois que a pessoa está lá na busca de ativa, a pessoa faz o tratamento, a gente precisa detectar nas portas de entrada. Precisa remodelar o sistema prisional. Recebemos 120 pessoas por dia do sistema prisional. não sabemos se essas pessoas já entram com a doença ou não. A gente precisa detectar de forma mais precisa nas portas de entrada. se essa pessoa veio do mundo do nível fazendo uso do tratamento ou se ela foi contaminada pela doença e se ela vai transmitir quando permanecer custodiada. Então, é importantíssimo ter esse equipamento nas três portas de entrada do nosso estado ou, principalmente, na maior porta de entrada aqui que me fica que a gente lá está redesenhando lá um centro de observação com todos os equipamentos necessários para o ingresso dessas pessoas presas que são elas a identificação civil, a parte da individualização da pena que é a classificação do preso, toda a parte psicossocial, que são os relatórios sociais e psicológicos. e dentro dessa grande linha de produção a gente precisa abrir o prontuário médico preso dessa pessoa que está ingressando no sistema prisional e ali fazer todas essas testagens que são elas de HIV, tuberculose, teste rápida essencial ali ou até mesmo para os casos que não são detectáveis no teste rápida, os exames de imagem, no caso das mulheres, se ela é gestante, ou não, enfim, fazer todas as testagens necessárias para o ingresso dessa pessoa. As pessoas que permanecem presas elas ficam em média três anos. Então, sim, hoje a gente pode fazer a busca ativa dessas pessoas porque dia 19 de setembro fez um ano da implementação da atenção primária no município do Rio. Então, hoje a gente tem RH para fazer essa busca ativa. junto com a equipe que a gente tem, embora seja um RH muito reduzido, dentro do sanatório penal, para dar o apoio no matriciamento dessas informações. e nos casos que são de imunodependentes, né, as pessoas que são difíceis de tratar, a gente precisa isolar de fato no nosso hospital de referência ao tratamento do Bento Morse, que é o sanatório penal, que hoje está muito aquém do necessário para ele funcionar na sua plenitude. Estamos defasados de RH, equipamentos, a gente não tem reserva orçamentária para malnutriê-los de forma regular. que não temos orçamento próprio para a aquisição de insumos e medicamentos, né, o sistema é único de saúde. Então, a gente precisa, né, dos meios necessários que são repassados pela Secretaria Estadual de Saúde para a gente tratar daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Eu acho que é esse modelo que a gente precisa implementar, tem que ser feito a várias mãos, né, o sistema único de saúde. As pessoas, elas ficam custodiadas conosco por um período. E precisamos até pensar também de que forma essas pessoas retornarão à sociedade. Será que ela vai interromper o tratamento a gente precisa fazer o melhor encaminhamento à rede de saúde, né, e à municipal. A gente recebe, né, presos do Estado inteiro. Então, eu acho que a gente precisa redesenhar esse ingresso das pessoas, o período dessas pessoas de permanência, o tratamento após a busca ativa e depois o reingresso delas à sociedade, para elas não interromperem o tratamento. Me coloco aqui à disposição. Eu acho que a frente parlamentar está num momento bem oportuno para a gente definir de que forma a gente pode fazer a implementação desse serviço do ano de campo prisional da melhor forma. Presidente, eu não sei se eu respondi a pergunta da senhora, mas... Não, não respondeu, não. Desculpe, mas não respondeu. Uma das coisas que eu sinto falta, eu quero fazer aqui uma correção fraterna, é porque as secretarias, quando vêm para as audiências, elas são sempre genéricas. O problema da tuberculose não é um problema de hoje. O problema da tuberculose e da própria questão da HIV-AIDS é algo que tem que estar, penso eu, no manual de atuação da Secretaria de Assuntos Penitenciários. O governo que aí está, está desde 2019. o governador Cláudio Castro está desde 2020, então não dá nem para a gente ficar falando chegamos ontem, chegamos ainda pouco, porque eu nem sei quanto tempo a secretária está, mas penso eu que mais de um ano e meio ela já deve estar aí. Então, assim, nós tivemos, nós debatemos aqui nessa casa a questão dos concursos, mas a gente nunca viu, por exemplo, o olhar da secretaria, estou no meu terceiro mandato, se eu tiver errado, o senhor, por favor, me corrija, mas eu nunca vi uma manifestação de ninguém da secretaria sobre a questão da saúde do preso, a gente só vê a questão do encarceramento e eu não vou nem discutir aqui se está certo, esse é o modelo que nós temos e é com esse modelo que nós temos que atuar, mas o problema também da saúde do sistema penitenciário é que os problemas que são colocados com os presos, eles se transmitem, eles se transmitem para os próprios profissionais do sistema penitenciário, para os visitantes, para as famílias dos presos e por via de consequência para toda a comunidade, e eu me lembro que lá atrás, aí eu quero fazer sempre a minha saudação ao Carlos Basília, lá atrás, quando a gente começou a discutir o Hospital Santa Maria, eu tive uma reunião com a então deputada Mônica Francisco, que era da Comissão de Saúde, como eu, com o secretário Alexandre, Alexandre, alguma coisa que me perdoe, mas eu não me recordo o nome dele, e que nós fomos discutir a questão de campo, que foi um trabalho muito interessante da área da saúde do sistema penitenciário focando campos, que naquele momento apresentava índices alarmantes. Então, assim, eu quero entender e vou abrir também, se o deputado Luiz Paulo, o deputado Jair e o deputado Tandes quiserem fazer alguma consideração antes do doutor Mário, eu quero entender, assim, foi publicado, foi divulgado, que a LERJ direcionou essa verba para a SES, mas há um movimento da CEAP para fazer essa articulação? No orçamento da CEAP, já que sou eu subsecretário de tratamento, no orçamento da CEAP, tem alguma coisa para AIDS, tem alguma coisa para tuberculose? Então, assim, se não, esse posicionamento que é genérico e que o representante da CEAP vem para uma audiência de uma forma genérica, sem trazer nenhum dado, não sei se eu pudesse, se eu perguntasse agora quantos presos hoje são atendidos no sanatório, e se a CEAP tem um mapa dos presos contaminados pela tuberculose ou PHLV, eu não sei se o senhor poderia dispor desses números agora, entendeu? Então, assim, eu vou abrir aqui para o deputado Luiz Paulo, vou abrir também para o deputado Jari, deputado Luiz Paulo é nosso relator, e para o deputado Tandes, se quiserem fazer já alguma colocação especificamente para a CEAP, e queria entender um pouco mais quais foram as providências que foram adotadas pela CEAP a partir da ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, porque entre aquilo que foi colocado pelo Ministério Público na ação e a realidade de hoje, eu, sinceramente, já fui gestora, se eu tivesse que responder uma ação civil pública, eu estaria apavorada, iria parar tudo que eu estava fazendo para tentar administrar esse problema. Então, vou passar para o deputado Luiz Paulo, para o deputado Jari, para o deputado Tandes, se quiserem fazer alguma colocação, retorna para o senhor para as suas considerações, tem gente de mãozinha levantada, eu peço um pouco de paciência, tá? E aí, vamos ouvir aqui depois também o doutor Mário Sérgio e a gente precisa resolver esse emprolho, né? O que a gente pode efetivamente estar solucionando, porque o que eu acho que é fundamental, que foi falado desde o primeiro momento pelo doutor Tiago e agora também pela doutora Alexandra, é que resolver o problema, ou pelo menos impactar a redução dos números do sistema penitenciário, vai melhorar muito os nossos índices, né? Então, não dá para resolver o problema sem resolver ali. Agora, por exemplo, a secretaria tem aí uma tomada de preço do que seja esse screen radiológico de ingresso, isso foi pensado pela secretaria, né? A secretaria acha isso importante, então, só para colocar. Deputado Guspal, deputado Jair, depois deputado Tand, e aí a gente volta para o doutor Flávio e em seguida para o doutor Mário. Deputado Guspal. Deputada Marta Rocha, eu ouvi com muita atenção a explanação da doutora Alexandra Sanches e depois agora a explanação da SEAD. Eu estou absolutamente convicto é que o Estado não tem um planejamento para enfrentar a questão da tuberculose nos presídios. Não tem nenhum planejamento. Parece alguma coisa como antigos times de futebol. Vamos que vamos. isso de mente não funciona e não dá certo. Eu estou abismado e algo que é mais ou menos fácil de detectar e todo preso ou entrar no sistema, mesmo que sejam 120 por dia, sejam sendo metidos no screen para saber se tem ou não indicador de tuberculose para depois ir para o teste rápido. Se isso não é feito, você vai depois ter que enfrentar o problema de maior gravidade. Tem a ação civil pública. A Casa acabou de receber o plano plurianual e a LOA para 2024. Para ter licitações, comprar, equipar, fazer todo o receituário que a doutora Alexandra Sanches colocou, precisa esses recursos estar discriminados na LOA e as metas a serem atingidas no PPA. Porque, se não tiver, no meu entendimento, por mais esforço que se passa, não tem planejamento. Tem que ter meta e tem que ter recursos alocados. Então, o que eu queria deixar aqui de sugestão é que esse termo, essa ação civil pública, essas falas que estão acontecendo no dia de hoje possam ser traduzidas numa proposta concreta que seja inserida com meta no PPA e com recursos previstos na LOA para o exercício 24. Se não, cada vez mais os indicadores de contaminação dos presídios aumentarão e também aumentará as incidências de tuberculosa na sociedade. Obrigado, deputada Manu. Deputado Luiz Paulo, na linha do que o senhor está colocando, só fazer aqui uma saudação efusiva e dizer que ele faz falta nesse parlamento, que é o deputado Gilberto Palmares. o deputado Gilberto Palmares, ele tem uma lei que é a lei 8035 de 2 de julho de 2018 e nessa lei ele determina toda pessoa que ingressar no sistema prisional deverá obrigatoriamente ser submetido a exame e naúde de detecção de doenças tais como tuberculose, HIV e outras doenças infectagiosas. E eu sou autora de uma lei que é de 2020 sancionada pelo governador Wilson Witzel que é a lei 8746 de 9 de março de 2020 e essa lei institui a política estadual de controle e eliminação da tuberculose no estado do Rio de Janeiro. e lá no artigo 21 parágrafo primeiro e parágrafo segundo tem a seguinte redação as secretarias de estado e de saúde e de administração penitenciária e as secretarias municipais de saúde que tenham unidades prisionais e de medidas socioeducativas deverão desenvolver ações conjuntas de controle parágrafo primeiro o sistema prisional possuirá os equipamentos e insumos necessários à detecção de casos diagnóstico e tratamento de tuberculose com fluxos definidos para o apoio às diversas ações parágrafo segundo é obrigatória a realização de exame clínico e radiológico na busca na busca de pessoa sintomática respiratória na entrada do sistema penitenciário e aí faz uma referência à lei do deputado Gilberto Palmares parágrafo parágrafo terceiro deverá ser realizada com regularidade busca de pessoas sintomáticas sintomática respiratória em todas as células das unidades prisionais é obrigatória a realização de exames médicos periódicos em todos os profissionais que atuam no sistema prisional então assim só por aí a gente já verifica que essa articulação entre Secretaria de Estado de Saúde Secretaria de Assistência Penitenciária é necessária embora não aconteça a gente já vê desde a lei do deputado Gilberto Palmares a obrigatoriedade do exame e outra coisa a gente tem o cuidado na minha lei de pensar nos servidores e o que a gente vê aqui acho que eu poderia fazer uma pergunta quando foi o último exame realizado na busca quando foi a última busca de pessoas sintomáticas respiratórias então na área da saúde do sistema penitenciário tem isso a gente tem uma UPA em Bangu a gente pode ter uma articulação com a Secretaria Municipal de Saúde e a CEAP então acho que essas perguntas o senhor também poderia responder mas vou passar agora para o deputado Jari por favor deputado Jari deputado Jari está sem som deputada Marta Rocha eu quero congratular com a fala da doutora Alexandra chance quando ela mencona tem que estar em massa eu acho que só assim nós vamos amenizar realmente nos seus vídeos essa questão do alto índice de pessoas contaminadas e quando a gente vê esse secretário dizer a dificuldade por falta de pessoas no RH de equipamentos medicamentos insumos o sistema prisional está pagado ao fracasso então a gente conforme você falou ele vem com a audiência pública de forma muito genérica sem nenhum planejamento sem nenhum dados e a gente fica aqui pagando incêndio então o secretário a gente precisa realmente de fazer uma política pública voltada para que nós possamos combater essas pessoas que exigem com alto índice tuberculógico então alérgico a gente precisa a Marta Rocha deputado Luiz Paulo deputado Tande de cobrar do governo estadual políticas públicas voltadas realmente para o sistema prisional e pode com o nosso mandato deputado Tande não sei se ele está conseguindo que ele estava em deslocamento não estou assim presidente hoje não deputado bom eu também estou um pouco impactado pelas pelas falas né e eu acho que o problema que a gente tem é o que foi apontado pelo pelo doutor Tiago na audiência né esse problema precisa ter um dono né e para mim está ficando claro que o dono desse problema é a Secretaria de Administração Penitenciária né a Secretaria de Estado de Saúde pode colaborar fornecendo materiais pode até administrar o sanatório penal mas eu acredito que esse problema é da Secretaria de Administração Penitenciária e aí eu queria falar com o subsecretário Lúcio que eu eu sei a dor que ele sente aí eu entendo perfeitamente a dificuldade que ele enfrenta no dia a dia eu também já fui subsecretário já fui secretário a gente acaba em alguns momentos é é sendo levado pelos problemas e e reagindo aos problemas que vão emergindo só que eu acho que essa questão da tuberculose chegou num ponto que não tem mais como a gente ir deixando deixando passar deixando ser levada e a Secretaria precisa é é tomar as rédeas dessa questão é e encarar com uma questão prioritária mesmo mas a gente já tem um diagnóstico do problema a gente já tem um receituário de como enfrentar o problema a doutora Alexandra apresentou aí brilhantemente o que é que precisa ser feito a gente já sabe o que precisa ser feito a gente tem recurso para isso com esse dinheiro que a Leste está oportunizando ao longo desses cinco anos então eu acho que se eu estivesse aí na Secretaria de Administração Penteciária o Lúcio eu acho que chega a hora de criar um um dono aí dentro da Secretaria da estrutura da Secretaria para cuidar exclusivamente desse problema não pode ser mais um uma coisa que é tratada no meio de outros 30 problemas grandes que vocês têm aí tem que ter uma pessoa responsável para criar um grupo que vai executar esse planejamento aí que já existe isso pode ser acompanhado por um comitê externo como a doutora Alexandra propôs mas precisa chegou a hora precisa ter um dono aí dentro da Secretaria de Administração com meta para cumprir com um plano claro do que vai ser feito nos próximos meses como é que vai ser utilizado o recurso a Lede pode carimbar o recurso para esse para esse planejamento mas eu acho que precisa realmente é assumir que esse é um problema que tem que ser pilotado pela Secretaria de Administração Penteciária e botar uma pessoa responsável para cuidar disso Obrigada deputado Tandi antes de voltar aqui para o nosso subsecretário na linha do que o deputado Tandi falou o que nos deixa profundamente angustiados é que a gente não verifica um movimento para a solução daquele problema então a gente vê assim a gente vê como bem colocou tanto o nosso promotor doutor Tiago como também os deputados a gente vê um jogo de empurra e as pessoas ficam desculpe a grosseria sentadas diante de um tamanho problema sem tomar decisão quer dizer eu não vejo a gente não vê um movimento não esse é um problema vamos tentar resolver claro que eu posso imaginar quanto difícil é a gestão do sistema penteciário eu não tenho dúvida disso eu passei 20 anos dentro de delegacia eu sei o que significa receber um preso eu sei o que significa né mas assim eu tenho a felicidade de nunca ter em nenhum plantão meu nenhum tipo de fuga nem delegacia que eu presidi fuga e uma das coisas que eu sempre tive cuidado foi com a saúde do preso talvez ter esse cuidado com a saúde do preso me dava uma tranquilidade na administração da carceragem que é infinitamente menor do que a administração do sistema penitenciário mas eu também acho que a gente tem que fazer escolhas e a escolha da saúde do preso é também uma escolha importante então é isso que nos angustia a gente não vê nenhum movimento de tentar solucionar né a gente vê claro que tem os problemas a gente vê é preciso estruturar mas como está sendo feito isso né então eu queria vou passar para o subsecretário Lúcio para as suas considerações né se for possível que o senhor nos indique mais né quando foi a última busca ativa se tem previsão de adquirir esse equipamento o deputado Luiz Paulo sempre faz umas colocações muito pertinentes no que se refere ao orçamento né então o que a gente pode ajudar né se é uma manifestação clara da secretaria de assistência penitenciária vai pagar a solução desse problema né e depois em seguida ouvir o doutor Mário Sérgio por favor doutor Júlio doutor Lúcio desculpa obviamente que é problemas todos né e temos total interesse de resolver esse problema com relação às pessoas privadas de liberdade é estou respondendo nela o deputado antes o recurso que não tiveram ganhado para combate tratamento afetivo do Estado foi a repassão da secretaria estadual de saúde que a CEAP não participou da execução e nem planejamento desse recurso e não temos recurso próprio dentro da nossa reserva orçamentária para executar saúde no sistema prisional então assim não existe uma política nacional clara exclusiva para a saúde das pessoas encarceradas existe existe o sistema único de saúde sejam as pessoas livres sejam as pessoas encarceradas tá mas doutor Lúcio em algum momento a CEAP ela procurou a saúde para dizer assim olha a questão da tuberculose da HIV e da hepatite são questões que afligem nessa articulação que o senhor diz que a CEAP não dispõe de recurso que só eu doutor Magro já vai explicar isso nessa articulação a CEAP em algum momento apresentou algum estudo algum projeto para aquisição por exemplo de a CEAP sabe dizer quanto é esses crimes radiológicos tem previsão disso visitou outras unidades da federação que tem outros programas tem uma articulação lá com o sistema nacional para com o DPEM para ter esse tipo de aquisição né porque eu consigo entender quando a doutora Alexandra coloca sobre arquitetura eu consigo entender que a arquitetura não é algo tão simples assim tá porque a arquitetura também passa por critérios de segurança então pode não ser tão simples assim mas a aquisição de um equipamento e buscar a verba com o Ministério da Justiça pode ser algo que seja factível né então a CEAP alguma vez fez esse tipo de estudo apresentei um estudo dizendo ó nós precisamos de X tem alguma coisa nesse sentido? Sim foram feitas tratativas da secretária com o secretário de saúde da época está sendo feito um planejamento para atuação junto ao sanatório penal parece que esse planejamento está em dia de ser apresentado talvez o representante da SES pode falar um pouco melhor em relação a isso tá doutor Mário vamos nós agora por favor tá sem som doutor Mário bom dia deputado queria cumprimentar a deputada Marta Rocha deputado Tante como presidente da comissão de saúde cumprimentar os demais deputados presentes também representante do Ministério Público doutor Thiago eu acho que tinha mais alguém do Ministério Público representante da academia na pessoa da doutora Alexandra se tiver mais alguém e também representante do conselho estadual e representante de outras instituições eu não sei se o Basília está por aí que também é um grande parceiro vamos mandar um abraço para o Basília e assim eu cumprimento todos os participantes da mesa eu quero só informar que eu não estou só aqui apesar de estar aparecendo só a minha imagem eu estou aqui acompanhado de uma, duas, três, quatro cinco, seis mulheres é um bom começo é uma boa uma boa representação essa sou bem cercado então estou aqui com a Kari que é a superintendente que cuida das populações vulneráveis que inclui além da saúde mental inclui a saúde prisional população de rua a Deise que é a superintendente de vigilância epidemiológica ambiental onde está inserido o programa estadual de enfrentamento com tuberculose e a doutora Flávia que é assessora do gabinete para assuntos relacionados a demandas do Ministério Público a Andréa que é assessora da superintendência da Deise a Ana Cristina e a Priscila que são da área técnica da tuberculose que trabalham especificamente durante a exposição da doutora Alexandra eu vi aqui muitas falas que são esclarecedoras com relação aos pleitos colocados tanto pelo doutor Tiago que tem sido o defensor dessa causa eu entendo perfeitamente compactuo com o Ministério Público representando a população para garantir o direito da população nesse caso aqui especialmente população privada de liberdade a doutora Alexandra como pesquisadora com a sua expertise dentro do campo também é muito importante só assim para dar um reforço a doutora Alexandra foi importante nos momentos de preparação do planejamento desse recurso da utilização desse recurso ela embora talvez não presencialmente mas ela encaminhou sugestões com relação a própria fala dela com relação aos crimes com relação ao uso raio-x a busca ativa isso tudo está previsto no plano eu entendo também a ansiedade quando ela fala da demora é importante a gente sempre citar isso parece que isso é isso é uma uma alegação de defesa que sempre aparece que nós lidamos com uma situação muito complicada que é a questão da legislação a gente saiu para uma uma estratégia de de contrato de um termo de cooperação com uma uma órgão de fomento internacional que é a OPAS visando agilizar a implantação de tudo que foi planejado que foi apresentado na legisla deputada Marta Rocha participou disso desde o momento em que foi designado o recurso a gente fez uma apresentação onde nós tínhamos nove eixos e dentro desses nove eixos tinham ações voltadas para o sistema prisional e nessa ocasião a nossa grande expectativa foi direcionar isso para um termo de cooperação com a OPAS só para a título de registro para conhecimento de todos que estão participando pela primeira vez esse termo não saiu nos talados deles existe uma uma legislação teve uma intervenência do Ministério da Saúde é um órgão internacional qualquer utilização de recurso público mesmo que seja com o apoio de órgão internacional existe um rigor administrativo que a gente precisa seguir e nós demoramos bastante talvez mais de um ano para conseguir caracterizar e concretizar o termo de cooperação hoje acho que a gente tem pouco mais de um ano que esse termo de cooperação de fato foi começou a ser executado então nós temos várias ações dessas foram descritas aqui pela doutora Alexandra que estão em andamento e que a gente acredita que vai solucionar grande parte desse problema nossa expectativa é essa que fique claro que a ansiedade de todos que estão aqui com relação ao enfrentamento à tuberculose é uma ansiedade premente permanente na equipe que atua já há muitos anos nós perdemos aqui por questão de aposentadoria a doutora Annalice que por questões pessoais precisou se aposentar mas era uma pessoa que já estava há mais de 30 anos militando nessa área e eu vi a angústia dela quando falava da questão da saúde prisional as grandes barreiras que são colocadas com relação a isso nós temos aqui eu gostaria no final da nossa nós vamos fazer uma apresentação não tem como a gente não fazer uma apresentação porque a apresentação pelo menos a gente consegue colocar mesmo que seja uma apresentação uma fala rápida nós vamos passar os slides rapidamente a Karen vai falar também alguma coisa sobre a questão da PNASP porque não há como a gente dissociar a condução da PNASP no estado do Rio de Janeiro os recursos que foram investidos na PNASP para solucionar grande parte dos problemas da saúde prisional e também agregando as informações do plano que está sendo executado voltado para não só para a parte da atenção primária mas também para a parte de média e alta complexidade incluindo o sistema prisional como um todo principalmente o sanatório penal e nada nada que nós estamos fazendo está fechado eu queria trazer o compromisso da secretária que está em outra agenda eu conversei com ela antes de fazer essa reunião com ela e com o doutor Maurício que é o nosso subsecretário executivo jurídico sobre essa agenda sobre a última agenda todas as questões que foram colocadas pelo doutor Tiago pelo Ministério Público sobre essa ação pública independente da condenação da justiça o que o Estado o que a Secretaria de Saúde está pensando planejando obviamente com todas as dificuldades e as morosidades que a gente entende que as coisas não acontecem da noite para o dia mas a gente precisa deixar claro que existe um comprometimento da gestão desde a gestão passada do doutor Alexandre Kiep quando a gente lançou esse projeto a doutora Cláudia é a oriunda dessa gestão o doutor Luizinho também não se privou dessa responsabilidade embora ele tivesse um outro foco no trabalho porque ele tinha algumas outras prioridades mas esse trabalho foi continuado com a subsecretária na ocasião da doutora Cláudia então a gente conduziu esse trabalho a gente está conduzindo esse plano e espera atender essas expectativas do que foi do que foi colocado aqui principalmente a questão que foi colocada pelo doutor Tiago na última reunião que é a questão da responsabilidade pela saúde da população privada de liberdade quem de fato vai dar conta disso então a gente espera que no final da nossa apresentação vamos abrir para tirar dúvidas mais que a gente esclareça minimamente eu vou colocar a primeira apresentação da Carla já falei com ela aqui que a gente vai ser bem rápido deputada para a gente não perder a eu queria só ser o pode abrir aqui a apresentação logo em seguida doutor Tiago após a apresentação da Secretaria de Saúde eu queria abrir para o senhor para as suas colocações aproveitar que teve uma colocação aqui no nosso chat que eu achei super interessante que foi colocado que foi pela Márcia deixa eu só achar aqui a Márcia colocou exatamente que ela que já havia sido feito um trabalho pensando na arquitetura exatamente para tratar da para tratar da arquitetura com a possibilidade de esse trabalho ter sido feito pelo FRJ e também pela Fiocruz obrigada da Márcia pela sua colocação já direcionada ao sistema penitenciário nacional deputada está dando para estamos visualizando a apresentação primeira parte tá eu vou pedir para colocar na tela inteira por favor aqui para minha assessoria colocar na tela inteira foi só um minuto pronto pode sair isso aqui pode pode tá Karen vai fazer essa primeira parte tá doutor Maggio pedindo para o senhor depois mandar para a gente tá essa apresentação por favor mandaremos as duas tá pode deixar tá dando bom dia a todos queria agradecer o convite e o apoio da secretaria para fazer essa apresentação antes da gente começar eu gostaria de informar que o material referente aos anos de 2019 20 21 22 estão disponíveis no relatório de gestão nesse número sei e também no número sei específico de tudo que foi feito nesse âmbito nos últimos quatro anos pela equipe de apoio técnico estadual a PNAISP a gente também reserva na página da saúde um espaço para todas as atas do grupo condutor da PNAISP e outras informações referentes ao nosso trabalho junto ao território e à intersetorialidade aqui a gente só acha importante lembrar que existe um quantitativo hoje de 44 mil privados de liberdade e um número de vagas bastante menor que tem impacto nas condições de saúde e aqui a gente coloca na linha do tempo em que momento o estado do Rio de Janeiro adere a PNAISP em que momento os municípios começam a aderir fazer uma adesão nacional e a criação da superintendência com uma equipe técnica de apoio sendo importante para a expansão dessa discussão no âmbito do estado junto a todos os municípios e a adesão municipal de cada um deles no território onde estão as unidades prisionais a gente entende que a política pública é interfederativa doutora só um minutinho doutora é que não está passando está congelada a sua preocupação acho que vou ter que tirar ter que fazer assim passar assim assim faça ver sim sim agora foi estava aqui aqui é só uma linha do tempo para vocês poderem observar na medida em que foi feita a criação interna aqui na secretaria houve uma expansão da discussão junto a intracetorialidade intersetorialidade também essa linha do tempo apresenta a adesão dos municípios e os financiamentos que foram publicados nos anos de 2019 20, 21 22 e 2023 também com a expansão das equipes esse é um resumo aqui a gente faz um resumo também uma simples de como foi construído o CorpNASP a gente construiu o CorpNASP o tempo todo em aliança com o território e com os municípios fazendo uma leitura da rede existente e das lacunas de cuidado em todas as linhas de cuidado para a população privada de liberdade e construindo junto com os gestores municipais o contexto dessa política é sempre reconhecendo a importância dos serviços de base territorial e os recursos financeiros escassos a população não é uma população qualquer era uma população estigmatizada e a gente entendeu nesse movimento que o vazio sanitário tinha uma implicação importante na saúde dessa população e também identificou uma lacuna importante da comunicação entre os pares que já foi falado aqui quais são os preceitos teóricos dessa construção suistripartite direito à saúde acesso e equidade e a valorização das necessidades da população atendida e sua voz aqui tem um resumo também dos anos onde foi publicada a resolução CES impactuação CIB com desafios relacionados aos tempos institucionais a gente o tempo todo fez essa articulação junto a CEAP e aos municípios o número total de municípios envolvidos hoje com 100% de adesão os serviços custeados aí eu vou especificar melhor na apresentação do cofinanciamento com o objetivo de adesão à política nacional e a criação de equipes em entramuros a gente vem fazendo essa agenda junto ao grupo condutor apoio técnico local e notas técnicas que vão sendo criadas na medida em que a gente vai articulando com os territórios monitoramento é contínuo e aí eu explico através do cofinanciamento como e quem são as equipes que a gente acompanha para que esse monitoramento aconteça e os recursos a gente acompanha através da entrega de relatórios apresentação em si e apresentação no relatório anual de gestão sempre com a intenção de dar transparência no relatório do cofinanciamento da PNASP na apresentação do cofinanciamento eu vou destacar aqui as modalidades do último ano a gente teve durante o processo dos quatro anos um desenvolvimento desse cofinanciamento a partir das necessidades do território e da expansão das equipes a primeira modalidade foi uma modalidade criada desde o primeiro ano do cofinanciamento que se chama equipes e a GESP é uma modalidade que financia e é uma modalidade que é uma inovação do estado do Rio de Janeiro ela é bipartite só envolve municípios e o estado para o financiamento de equipes localizadas nas secretarias municipais de saúde envolvendo um farmacêutico um enfermeiro e um sanitarista ou profissional de saúde mental a modalidade dois ela é relacionada a questão dos medicamentos e insumos no âmbito da atenção primária à saúde e outros medicamentos que a gente identificou como importantes aí no processo de articulação com os territórios insumos e materiais considerados estratégicos tem um relatório disso no próprio cofinanciamento também está à disposição de vocês e a modalidade três que é uma modalidade tripartite que são as equipes de atenção primária prisional onde a gente através da indução estadual conseguiu que os municípios fossem aderindo e ampliando o recurso estadual no nível federal estadual e municipal a quarta modalidade é uma modalidade criada com cofinais Pirril considerando os grandes cenários de população maior a gente tem essa modalidade designada a partir da leitura com o município do Rio de Janeiro da necessidade de apoio operacional e logístico em Bangu é uma modalidade para os municípios com mais de 10 mil que no caso é o Rio de Janeiro então aqui a gente consegue ver neste ano o que foi cofinanciado foi feito o pagamento do primeiro e do segundo quadrimestre ainda falta o terceiro quadrimestre e essa é a descrição do valor para cada um para cada uma dessas modalidades totalizando 35 mil milhões de reais aqui a gente tem todas as equipes são um total de 39 equipes que a equipe acompanha através da discussão com as equipes e a GESP e aqui tem um quadro que simplifica um pouco dessa discussão na linha de cuidado que eu acho que pode ajudar aqui junto com a intersetorialidade com os organismos que estão envolvidos a visualizar qual é o nosso desafio no âmbito do sistema adicional para a questão da tuberculose a gente contextualiza isso considerando que o primeiro ato e a primeira consequência do primeiro ciclo de gestão foi a expansão das 39 equipes de APS numa lógica tripartite com execução pelas secretarias municipais de saúde financiamento monitoramento e articulação intersetorial pela SES e o acolhimento no território pela CEAP o desafio é sempre o alinhamento das questões de segurança e saúde considerando formas do SUS e aí a gente tem o sanatório penal poxa CNPJ da Receita Federal eu queria pedir para fechar o microfone inadimplente por favor querida Ana Leila fecha seu microfone por favor ué está fechado não está não estamos ouvindo tudo que você está falando amiga fecha por favor para a doutora Cristina continuar desculpa doutora tá obrigada obrigada esse é um quadro que está em discussão junto às reuniões do Ministério Público eu sistematizei para que a gente pudesse visualizar o quão complexo é todos os pontos de atenção que a gente precisa relacionar para poder fazer essa construção que está sendo discutida eu acho que pode ajudar aqui a gente tem o total do que foi cofinanciado no primeiro ano a gente fez uma resolução CIB de 15 milhões foi executado oito porque o município do Rio de Janeiro ainda não tinha aderido no segundo ano o município do Rio de Janeiro também ainda não tinha aderido ele entrou no final de 2020 se não me engano em 2021 a gente fez uma leitura do território e conseguiu expandir em 2022 com o apoio do doutor Alexandre Kiep eu acho que é importante dizer ele foi bastante sensível nessa discussão com a doutora Cláudia também e aí a gente fez dois cofinanciamentos um para os municípios do interior e outro específico para o município do Rio de Janeiro onde foi incorporada a modalidade 4 em 2023 a gente uniu esses dois cofinanciamentos o total é de 35 milhões e esse valor que está aí quebrado hoje a gente tem no total de pactuado 102 milhões a gente ainda não tem o terceiro quadrimestre pago e a execução do primeiro ano ela é em torno de 8 milhões então a execução do recurso é um pouco abaixo do que está aqui do que foi pactuado eu acho que é importante aqui dividir que essa equipe que foi criada a partir de 2019 vem fazendo monitoramento da articulação intersetorial do financiamento reuniões permanentes com os órgãos de controle a gente é bastante próximo da agenda do Ministério Público e Defensoria reuniões com o Ministério da Saúde o nosso apoio descentralizado às equipes da EAGF que envolve toda essa discussão que está sendo trazida aqui visitas técnicas no território para identificar os problemas reuniões internas e com os municípios para construção de todos os fluxos da saúde intra e extra muros e o grupo condutor estabil da PNAES que acontece mensalmente que tem todas as atas disponíveis então para concluir a gente tem ampliação de cobertura como desafio alcançado a articulação intersetorial mesmo com problemas ela hoje acontece de uma maneira mais favorável do que no início do primeiro ciclo de gestão acho que também é um desafio alcançado que é importante colocar aqui a criação de um trabalho específico para o financiamento foi um desafio que a gente conseguiu desenvolver e a indução de indicadores de gestão que ainda que são importantes para a gente poder construir todo esse processo a gente sugere atendimentos em saúde para atenção primária prisional aguardando o retorno da CEPLAG que está envolvida nessa discussão também queria destacar aqui a discussão da vacinação contra o COVID-19 envolvendo a intersetorialidade o tempo todo para o próximo exercício a gente tem como desafio a sustentabilidade do cofinanciamento para essas equipes e a construção e monitoramento dos fluxos de linhas de cuidado queria agradecer obrigado mais alguém doutor Mário agora a gente vai fazer as duas apresentações vou tentar ser rápido também como a Karen tem que continuar me dá de novo a habilitação está liberado ótimo obrigado então rapidamente a gente vai eu vou vou marcar aqui para a gente se comprometer com o tempo bom é é importante a gente colocar essas duas etapas a gente está falando na primeira parte em que a Karen apresentou está muito voltada para a questão estrutural principalmente da atenção primária e o plano que a gente vai comentar aqui em algumas linhas gerais está passando aí para vocês está sim doutor Mário tá então aí rapidamente os objetivos para essa apresentação que a gente quer contextualizar o cenário para o enfrentamento da TV esclarecer as indagações que foram feitas na última reunião informar as ações indicadas e as metas previstas no âmbito do tema de cooperação indicar e debater as principais convergências e dificuldades e decisões necessárias a gente tem como pressuposto aí a visão nossa da forma de forma positiva essa discussão na frente parlamentar porque que eu estou colocando isso aqui como destaque porque a nossa secretária já já indicou e já solicitou inclusive por conta dessa primeira reunião que a gente reveja o plano que a gente oportunize novas inserções nós temos um plano fechado com relação ao recurso com parte desse recurso dos 246 milhões os 196 estariam comprometidos com o termo de cooperação da OPAS mas a gente vê como um bom momento a gente abrir essa discussão a partir do que a gente vai apresentar aqui no final as duas propostas como resposta e o projeto prevê ações de diferentes áreas estratégicas e a população privada de liberdade está colocada como prioritária talvez não na forma e na expectativa até então criada tanto pelo Ministério Público quanto pela doutora Cristina mas a gente acredita que isso seja factível a gente adaptar parte desse plano até mesmo complementar com outros recursos da Secretaria porque esse recurso da PNAT não tem nada a ver por exemplo com o recurso esse recurso oferecido pela Alerj bom a gente tem aí a questão acho que a Karen já falou que é um direito estabelecido em lei a gente precisa garantir saúde para essa população é responsabilidade compactuada entre o sistema de administração penitenciária que faz parte da segurança com a saúde garantir saúde para essa população e os investimentos eu vou falar aqui passar essa parte que dá mais foco então por exemplo a gente tem nesse total de 246 milhões nós tivemos 79% vão estar envolvidos na questão do termo de cooperação que é um total de 196 milhões 7,9% na verdade são 20 milhões a gente repassou um total de 19 milhões depois complementou com 500 mil reais porque houve um problema de informação com relação a volta redonda na verdade a gente repassou 20 milhões então isso representa 7,9% do recurso total de 246 e 12,2% foi direcionado para uma reforma e adaptação do IETAP que é uma uma etapa ainda inconclusiva mas que está no radar da Secretaria de da Subsecretaria de Atenção à Saúde com em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado para a elaboração do projeto o projeto já foi teve uma primeira etapa de avaliação mas a gente está focando nessa apresentação a parte dos 195 em termos de cooperação então aqui a gente tem nove nove ações estratégicas dentre as quais pode ser de forma indireta ou de forma direta elas vão beneficiar o sistema prisional então por aqui a gente vê várias ações que estão voltadas para isso é importante a gente colocar quando a gente vê 47% destinado à proteção social a gente acende uma luz mas uma luz bem forte com relação ao problema social que é o macro problema da tuberculose que isso inclusive vai redundar numa fala minha no final de uma apresentação de um encaminhamento que pode ser dado pela alerje para essa situação da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro então 47,4% serão destinados para suprir e a necessidade da população com relação ao vale alimentação a parte de mobilização porque a gente entende como sendo um problema social gravíssimo a tuberculose não está restrita apenas à questão do sistema prisional a gente tem um problema gravíssimo de população de rua de comunidades totalmente receptivas para a questão da tuberculose então essa vulnerabilidade exige por conta da situação econômica da população que haja um investimento robusto então a gente está mostrando aqui só para vocês entenderem então quando falo em laboratório biossegurança a gente está falando de laboratórios no nível municipal principalmente nos municípios prioritários mas também dentro do sistema prisional qualquer coisa que a gente fala em inovação gestão e governança está incluído dentro do plano para todos os 16 municípios e também para os 92 na verdade qualquer inovação dentro do campo da tuberculose vai ser vai ter destinado para isso que contempla também a questão dentro do sistema prisional como é o caso da contratação do raio-x com inteligência artificial está previsto está previsto locação inclusive não é uma coisa impossível como foi aventado pela doutora Alexandra isso já está em encaminhamento a gente tem inclusive ofertas de empresas então isso não está não é uma situação impossível se está em andamento que a gente acredita que consiga resolver rapidamente aqui são as áreas a gente coloca dentro daquelas daqueles resultados daquelas ações nas ações ação estratégica 3 e 5 a gente vê resultados diretos com relação ao sistema prisional mesmo que a gente fala investimento indireto porque quando a gente fala em capacitação inovação tecnológica a gente está falando como um todo mas também atende o sistema prisional então nessa questão das duas ações a gente tem que a gente chama de resultado 2 a proteção social que inclui a população privada de liberdade população em situação de rua então a gente tem o indicador o que a gente pretende aonde a gente pretende chegar número de casos de TB diagnosticados e percentual de risco de tratamento cura de casos de TB em pessoas privadas de liberdade e o que a gente pretende isso está é o norte é o nosso desafio ampliar em 30% diagnóstico da TB em pessoas privadas de liberdade e alcançar pelo menos 70% de tratamento dos casos de TB nessa população até o final do projeto final de 5 anos aqui a gente coloca também mais um destaque do total de investimento até agora executado a gente está colocando aqui o auxílio alimentação para esse exercício 22-23 39% e dos 61% restantes a gente está falando aqui em 12% destinado destinação de recursos direto para saúde prisional são 5 milhões que estão previstos com relação a compra de equipamento manutenção de equipe de apoio a questão do raio-x locação de recursos locação de veículos para apoio motoboy para transporte de amostra isso tudo está previsto com detalhamento dentro do plano que pode ser disponibilizado com um nível de detalhe maior o desafio do tema de cooperação também a gente coloca isso aqui são ações macro mas que também contemplam a população privada de liberdade quando a gente estabelece linha de cuidado para o programa de controle da tuberculose a gente está falando também para a população prisional nivelar a infraestrutura dos planos que a gente fala disso organizando a situação dos municípios que a gente tem dentro desses 16 municípios sete municípios que concentram 75% dos carros então 16 municípios concentram 86% mas sete dentre esses 16 concentram 75% são municípios que estão dentro da região metropolitana que sinaliza essa questão que eu falei de um problema ambiental de infraestrutura urbana de infraestrutura de domicílios tudo isso está relacionado então tudo que a gente pensa hoje em fazer está na alçada da saúde muita coisa que a gente gostaria de fazer não está na governabilidade apenas da saúde adequar a biossegurança a gente está falando disso tanto no centro prisional quanto nas unidades nos laboratórios municipais aqui já são desafios para o sistema prisional então é a comunicação dos fluxos de transferência intra e extra muro busca ativa nas unidades prisionais que foi aqui mencionado pela doutora Alexandra captação diagnóstico comunicação isso tudo está previsto dentro do plano que é um desafio mas que está planejado dentro das ações do plano acesso a informação sobre tratamento transporte para as amostras laboratórios acesso ao sistema de qualificação aqui a gente fala também planos de ação dentro do sistema principais questões críticas identificadas nas oficinas a gente tem um grupo de apoio ligado ao nível central ao programa de tuberculose do estado que está distribuído nas 16 cidades inclusive também na capital e dentro do sistema prisional que fizeram um diagnóstico dentro desse diagnóstico identificaram algumas situações bastante críticas como a dificuldade de acompanhamento de privados de liberdade transferidos e regressos são coisas são vários itens que são relacionados reduzida a adesão dos privados de liberdade ao tratamento isso tudo são dificuldades que eu já ouço falar a Ana Alice falava isso já há 15 anos ou 20 anos atrás então é uma dificuldade que a gente precisa encontrar e que apareceu no diagnóstico dessa equipe ainda dentro desse diagnóstico das macroações para acompanhamento de privados de liberdade transferidos e regressos fluxo de comunicação estreitar vínculo entre saúde e segurança que é um desafio gente não é uma coisa simples às vezes a gente tem o nosso dia a dia a saúde tem as suas responsabilidades a SEAP tem as suas responsabilidades às vezes são responsabilidades que acabam cegando a nossa própria capacidade de interagir melhor talvez seja por isso que a gente precise mesmo de apoio de algumas de audiência de órgãos externos órgãos de controle até para nos dar esse alerta a visão às vezes externa facilita o trabalho interno ainda que falando da questão de articulação intra intrasetorial do sistema prisional grupo de trabalho a gente tem que tem que instituir mas a gente tem já um grupo de trabalho que discute regularmente é quinzenal as reuniões desse grupo de trabalho entre SEAP e SESC que discute os problemas são problemas realmente minúsculos são os problemas do dia a dia dentro do sistema prisional de como funciona como funciona a amostra para onde vai a amostra escangalhou defeito não tem não tem equipamento não tem o break para sustentar o TRM isso tudo é discutido quinzenalmente por esse grupo o município também participa bem lembrado o município do Rio que é onde concentra aí acho que 70 ou 80% da população privada de liberdade obviamente participa ativamente aqui ainda dentro dessa a melhoria da linha de cuidado dos estabelecimentos prisionais fluxo da linha de cuidado isso é um estabelecimento que a gente faz para fora mas dentro do sistema prisional também isso precisa ficar bem definido então esse trabalho que a Karen vem fazendo com a PNAS é um trabalho fundamental a gente não pode excluir ou pormenorizar ou minimizar a importância desse trabalho do investimento da PNAS na organização dessas equipes ainda que outra adesão tratamento então tem essa discussão isso apareceu nesse levantamento nesse diagnóstico realizar o TDO a parte da educação permanente sempre manter essas equipes atuando mas com capacitação permanente por parte da SES ou de outros órgãos ações semestrais de busca ativa em massa isso está previsto surgiu um diagnóstico isso está previsto no plano armazenamento de uso ou seja a parte da própria parte da assistência farmacêutica precisa ser lapidada e qualificada dentro do sistema aprimorar a logística para diagnóstico transporte coleta isso está previsto a integração do programa municipal com o sistema prisional para distribuição e gestão de medicamento como falei o município participa desse GT permanente aqui alguns esclarecimentos institucionais já encerrando a nossa apresentação que é em relação às duas colocações deputadas que foram nos cobradas diretamente foram cobranças diretas com relação a resposta sobre o conselho da TB essa resposta já está sendo inclusive na sexta-feira nós conversamos com o procurador ele vai mandar a resposta porque essa interrupção do conselho foi uma demanda que surgiu do conselho estadual então a gente a nossa assessoria jurídica vai responder com base na legislação do SUS qual é qual é o posicionamento da SES e automaticamente a gente está vai sair a proposta que foi inclusive aventada dentro do documento do conselho que é da saúde então essa é uma das propostas que a gente vai finalizar a nossa apresentação a segunda parte a segunda questão que foi colocada foi a questão do sanatório que hoje o doutor Thiago mais uma vez repetiu com a mesma feimência e responsabilidade a questão de quem realmente assumir essa responsabilidade eu queria ouvir a foi apresentado pelo doutor Maurício nosso secretário então a Flávia vai falar rapidamente sobre o que foi apresentado que ainda é uma proposta preliminar que está em construção existe muitas lacunas que precisam preencher mas ela vai explicar rapidamente aqui e depois eu vou terminar com a proposta da criação do grupo bom dia deputada Marta Rocha demais deputados aí presentes instituições públicas e demais representantes da sociedade civil essa discussão que a gente está tendo a respeito das atribuições do sanatório penal são discussões que estão sendo feitas com o Ministério Público o doutor Tiago coordenando essa discussão e a gente está levando uma proposta de um termo de cooperação que vai ser alinhado com a SES a CEAP e a participação do Ministério Público a Secretaria Municipal de Saúde também participou muito dessas construções do Rio de Janeiro então nós estamos definindo como é que se dará essa gestão com um olhar mais da saúde para dentro do sanatório penal porque até então o sanatório penal é uma unidade de gestão da CEAP e a gente atua enquanto saúde nas principais demandas mas não há uma gestão direta da SES em relação a essa unidade então isso que está sendo repensado a Secretaria de Estado de Saúde está reconhecendo essa responsabilidade que ela tem que ter em relação ao sanatório penal nós estamos então nós levamos uma proposta na semana passada uma minuta bem inicial desse termo de cooperação onde a gente apresentou as competências da SES e as competências da CEAP em relação a essa unidade que a gente entende que é uma unidade importantíssima principalmente para o desenvolvimento para a efetivação das ações de média complexidade pautadas na tuberculose né então nós claro que foi um documento ainda inicial vimos ali que tem muitas coisas ainda a ser definidas né inclusive a própria natureza jurídica da unidade né se ela é uma unidade propriamente de saúde se ela é um hospital especializado se ela pode ser entendida pelo Ministério de Saúde como uma unidade mista né porque ela tem ali muitas atuações que são da CEAP até para fins de isolamento né mas também tem muitas ações que são de saúde né então a gente está nesse momento de entender a natureza jurídica dessa unidade né trabalhar melhor os atendimentos dessa unidade porque ela é uma unidade que tem atendimento ambulatorial mas ela também tem leitos né que a princípio leitos de isolamento mas que também tem demandas de saúde né então a gente vai né agora fazer algumas reuniões internas na SES trabalhar essa identidade dessa unidade né trazer aí o que o Ministério da Saúde e a nossa gerência de tuberculose entende como relevante para a gente estar atuando ali enquanto saúde e vai estar levando que a gente tem uma próxima reunião aí com o doutor Tiago se não me engano dia 7 de novembro onde a gente desculpa a gente vai estar levando aí um detalhamento maior desse termo de cooperação né o doutor Tiago está aí também então a gente está aqui à disposição para maiores esclarecimentos mas é uma questão que está sensibilizando muito a Secretaria de Saúde e que realmente a gente está muito sensível né a essa melhor organização de trabalho de atuação dessa unidade bom deputada só para encerrar eu vou aqui só dando um panorama do que a gente entende né aqui eu vou falar como sanitarista tá a gente tem uma uma visão muito específica do que do problema que é a tuberculose para o estado do Rio e para o Brasil né e para o mundo mas vamos falar da nossa realidade Rio de Janeiro é um problema que tem macrodeterminantes que fogem principalmente a capacidade de governabilidade do setor saúde então eu entendo é assim como técnico que a gente precisa pensar aproveitar por isso que a gente está dando aqui é bastante ênfase na importância dessa dessa audiência é que saia eu acho que a voz a melhor a melhor representatividade para transformar o grito dos angustiados que são os técnicos profissionais que trabalham com a saúde e que veem às vezes a ponta do iceberg que a gente está falando de um problema a tuberculose no sistema prisional ou a tuberculose no estado dentro das comunidades a gente está falando da ponta do iceberg é o doente mas a gente precisa ver a base desse iceberg que problemas precisam ser resolvidos que são os macrodeterminantes da tuberculose então eu assim a exemplo do que o ministério ou o governo federal criou que foi uma instância um comitê interministerial eu quero crer que a criação de um comitê intersetorial dentro do estado do Rio de Janeiro aí talvez capitaneado não na condução mas na proposição sabendo que a gente tem a LERJ é a voz do povo a LERJ representa a população do Rio de Janeiro com as pessoas com os deputados que são eleitos pelo voto democrático direto é uma proposta que envolve porque essa proposta não pode ser da saúde um comitê intersetorial que tem a composição por exemplo além da saúde da CEAP que está discutindo o problema diretamente a Secretaria de Transporte Secretaria de Assistência Social Secretaria de Habitação outros órgãos do governo o Ministério Público já participa disso diretamente Defensoria Pública as universidades do Fórum TB que representa talvez a sociedade civil a gente está falando aqui a representação da sociedade civil mais importante a gente está colocando o Fórum TB como essa instância OPAS Ministério da Saúde também agregando como entes externos para dentro do estado do Rio de Janeiro como a gente minimizar então a gente está colocando isso como um problema uma sugestão para essa questão extra-conselho porque o conselho é a segunda proposta que foi como eu falei está escrito aí que é criar uma instância de suporte é um comitê técnico intersetorial que aí tem é para a gente discutir o dia a dia da saúde com foco na tuberculose essa é a proposta que aí substituiria a função do conselho porque o conselho já era uma instância só consultiva não era deliberativa então a gente pode criar um GT intersetorial um grupo técnico para consultoria para construção para debate para acompanhamento das ações porque a gente ainda tem quatro anos do termo de cooperação ainda temos quatro anos para execução desse recurso na sua totalidade então são duas propostas que a gente está sugerindo que possam ser encaminhadas aqui a partir dessa audiência eu estou falando isso aqui eu estou tomando a liberdade que eu falei com a minha secretária de estado essa segunda proposta a primeira proposta que eu falei do comitê de governança ela é uma proposta um pouco mais ousada como eu falei ela foge da governabilidade da secretária de estado então teria que ter talvez uma proposta que acho que a LERJ poderia capitanear essa proposta através da comissão de saúde do deputado Tande entendendo a magnitude da perplose no estado do Rio de Janeiro e a importância desse grupo atuar de forma a resolver os macrodeterminantes ao longo de anos que são medidas que precisam ser implementadas a longo prazo mas a segunda proposta eu acho que a gente tem governabilidade que pode ser por uma resolução do secretário criar esse grupo e a gente definiria os componentes que hoje já fazem parte da estrutura do conselho e a gente transformar isso numa estrutura técnica que possa dar contribuições para a condução desse projeto eu acho que é isso deputada desculpe me alongar muito mas estou à disposição agora para esclarecer eu vou pedir para o que ela ouviu o doutor Tiago e depois também fazer algumas questões mas vou pedir primeiro para passar a palavra primeiro o doutor Tiago que é quem trouxe aqui as ponderações iniciais está sem som doutor Tiago obrigado obrigado deputada Marta Rocha agradeço ao esforço da Secretaria de Estado de Saúde de trazer atualizações sobre o tema assim como a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária eu acho que o conteúdo da fala das duas secretarias é elucidativo em relação a qual pasta tem maior expertise para tratar problemas por acaso eu estiver cochilando a estratégia de saúde em enfrentamento à tuberculose e falo isso desculpa doutor desculpa é para pedir para as pessoas manter o microfone ligado fechado por gentileza e falo isso sem demérito nenhum a Secretaria de Administração Penitenciária isso tem a ver inclusive com a a própria política nacional de atenção integral à saúde da pessoa privada de liberdade o PNASP sobre a qual falou também a superintendente de atenção psicossocial e a população em situações de vulnerabilidade a doutora Karen que coordena é a superintendente dessa área e com relação a qual eu não posso também economizar elogios a ela a sua equipe e a própria Secretaria pela criação dessa estrutura os avanços que o Estado do Rio de Janeiro fez em matéria de saúde prisional são indiscutíveis a principal estratégia foi a municipalização do cuidado em atenção básica da atenção básica em todas as unidades prisionais para isso foi necessário foi planejar um processo de municipalização da atenção básica na saúde prisional todos os municípios com unidades prisionais no Estado do Rio de Janeiro aderiram a essa política ela conta com o cofinanciamento do Estado do Rio de Janeiro e o sucesso dessa estratégia ela vai ser reconhecida em qualquer unidade prisional que qualquer um daqui ingressar hoje comparativo entre o que existia antes da implementação das equipes de atenção primária prisional que é a atenção básica nas unidades prisionais e hoje não é objeto de discussão todos estão de acordo seja a CEAP a SES a Secretaria Municipal de Saúde todos os atores que frequentam as prisões ou que estão presos ou que são seus familiares agora essa política ela não se circunscreve a atenção básica isso é um equívoco que a gente foi naturalizando ao longo do tempo o SUS não funciona só com a atenção básica para as pessoas livres e para os presos é a mesma coisa e existe uma repartição de competências e essa repartição de competências do SUS tem que ser replicada no âmbito do sistema prisional e a política prevê isso ela prevê que a atenção básica pode ser municipalizada o Estado do Rio de Janeiro fez essa opção e essa opção se mostrou muito bem sucedida agora os outros níveis de atenção eles têm que ser garantidos pelo SUS estadual e há uma grande dificuldade de fazer com que a Secretaria de Estado de Saúde reconheça as suas responsabilidades no âmbito da saúde prisional prisional em nível secundário terciário como é o caso do hospital sanatório penal e não consegue chegar a um acordo sobre quem faz essa gestão nesses equipamentos com a Secretaria de Administração Penitenciária que por sua vez ao ver o SUS entrar se deu conta de que a desproporção na expertise para tratar dessa temática entre a saúde e a administração penitenciária torna realmente incompreensível a opção política por continuar imaginando que a administração penitenciária vai fazer o papel do SUS dentro do sistema prisional até porque os municípios concordaram em ter essa participação direta e seria absolutamente incompreensível que a Secretaria de Estado de Saúde não assumisse a responsabilidade dos equipamentos estaduais de saúde que atendem a população privada de liberdade os recursos são canalizados para isso o recurso passado para a LERG é para a Secretaria de Estado de Saúde a reflexão sobre a reflexão que hoje se apresenta porque até então ela não estava clara a minha demanda era exatamente cadê no programa qualquer reflexão sobre a importância dos equipamentos para além da atenção básica na saúde prisional para o enfrentamento da tuberculose ele não estava lá o doutor Mário hoje diz que há um plano que esse plano pode ser disponibilizado se ele for disponibilizado vai ser a primeira vez que eu terei acesso a um planejamento que inclua o enfrentamento à tuberculose na prisão com ações definidas até para que a gente possa avaliar qual o nível de investimento nisso que ele estimou hoje em torno de 5 milhões mas isso nunca foi dado nunca esteve apresentado ele citou mais de uma vez um diagnóstico da equipe do projeto sobre a saúde prisional a questão prisional no enfrentamento à tuberculose esse diagnóstico também não é objeto de conhecimento público eu nunca tive acesso a esse diagnóstico demonstra a importância desse esforço da frente para o parlamentar para impulsionar a Secretaria de Estado de Saúde para dizer qual é o planejamento afinal em termos de enfrentamento à tuberculose nas prisões porque a gente não consegue identificar isso dentro do projeto original e toda a reflexão que veio trazida aqui sobre o que fazer o que deve ser feito hoje e o reconhecimento da importância do hospital sanatório penal embora de fato na última conversa que tivemos recentemente em nome do Ministério Público o esboço levado pela SES foi no sentido de apontar o hospital sanatório penal que é assim nomeado pela própria SEAP ele é um hospital sempre foi um hospital funcionou como um hospital e fazia atendimento especializado em tuberculose no sistema prisional como uma unidade prisional a unidade sanatório penal que pode ter algum tipo de atendimento médico e a gente repercutiu naquele momento dizendo isso é um retrocesso a gente tem um hospital sanatório penal ele já foi já foi habilitado já foi um centro de referência não me parece que no momento que a gente resolve investir 250 milhões por enfrentamento a tuberculose no estado do Rio de Janeiro que tem a prisão como um dos principais focos de contribuição para a doença a gente resolve abrir mão do hospital sanatório penal que esse seja o planejamento da SES nesse contexto e agora quem sabe vai ser apresentada uma outra ideia uma 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 reconsideração sobre qual qual é qual é a a estratégia de fazer funcionar o hospital sanatório penal acho que isso tem que estar no bojo desse programa de 250 milhões porque se com 250 milhões a gente não conseguir chegar a um desenho e uma forma de funcionamento do hospital sanatório penal a gente nunca chegará a essa a esse desenho essa forma de funcionamento em outro contexto né além do mais o estado do Rio de Janeiro está condenado a fazer funcionar o hospital sanatório penal como um hospital né e isso também não sei se está no diagnóstico se está no plano do projeto ou quem responderá por esse plano porque a CERAP já já deixou claro que não o fará que não tem recurso para isso que o problema da saúde no âmbito prisional ela deve ser coordenada pelo SUS e no âmbito da atenção básica isso está sendo feito assim com sucesso mas no âmbito da atenção secundária a SES ainda não se decidiu se vai entrar na cooperação com o papel de assistência à saúde ou não ela faz isso na UPA a transferência da gestão da UPA gericinó da UPA-HA para a SES foi um divisor de águas a diferença do trato com os outros atores da saúde com os órgãos de controle com a definição de quem faz a gestão quem recebe o dinheiro que aquele é um dinheiro do SUS que aquele é um equipamento do SUS que aquilo recebe um tratamento igualitário com as outras unidades de saúde extramuros que tem um contrato com a Fundação de Saúde que prevê verbas de custeio e tudo mais quer dizer isso só foi possível com a transferência da gestão da UPA para a SES o ganho é incomparável em relação a esse equipamento em que pese todas as dificuldades de gestão de equipamento dentro da prisão das interfaces com a segurança e tudo mais mas a reflexão sobre o caráter assistencial daquele equipamento tem que ser da saúde a gente nunca vai conseguir obter da SEAP uma reflexão sobre como gerir o dinheiro do SUS para fins de enfrentamento a um agravo com uma tuberculose e dirá com interlocução com outros atores do SUS eu acho que os municípios que aderiram a PNASP não merecem no estado do Rio de Janeiro o encargo de ter que dialogar as estratégias de assistência à tuberculose não vai ser o estado de saúde eu acho que isso é uma 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 é é cabível né e eu acho que é inclusive injusto em relação aos municípios que fizeram a adesão a política desenha que a função da administração penitenciária é garantir as condições materiais né da para o funcionamento de é é serviços de saúde dentro dos prédios né que são da SEAP isso existe sim isso existe dessa maneira por exemplo em relação a UPA e não tem razão nenhuma para que não exista assim também em relação ao sanatório penal agora a gestão dos serviços o equipamento os insumes a a contratação de pessoal fazer com que aquele serviço funcione como um serviço saúde essa é uma tarefa que a política atribui à Secretaria de Estado de Saúde porque é ela que tem essa expertise e porque aquilo é um serviço saúde e porque ele se é se relaciona com os serviços de saúde também fora dos muros da prisão né então é esse impulsionamento que o Ministério Público tem tentado fazer para tornar é viável inclusive o cumprimento da condenação do Estado do Rio de Janeiro com relação brevemente ao screen radiológico né eu queria lembrar algo que eu já disse na outra audiência da PUB né que o screen radiológico tal como colocado pela doutora Alexandre era fundamental que existisse um equipamento de raio-x né porta de entrada das prisões isso já foi dito já foi impulsionado já foi inclusive adquirido muitos anos atrás um equipamento de raio-x para ser instalado na porta de entrada masculina da da capital que a época era uma um prédio que fica em Bangu né que se chamava Frederico Marques que hoje já tem outro nome né e que quando a porta de entrada foi então transferida para a Benfica e levou o nome Frederico Marques pois bem esse equipamento de raio-x que foi adquirido para esse propósito ficou encaixado dentro de uma sala isolada dessa unidade que não era mais porta de entrada e nunca foi utilizada ficou assim até abril de 2022 quando eu numa fiscalização encontrei esse equipamento lá junto com outro raio-x odontológico desde então e eu tenho que dizer isso a um esforço né real da superintendência de tratamento da subsecretaria de tratamento da SEAP da coordenação de saúde eu vi que o Alex Coimbra está aí eu sei que ele se dedica pessoalmente a isso a fazer com que esse raio-x empacotado fosse empacotado transportado para a porta de entrada hoje Frederico Marques e lá instalado mas isso depois de mais de um ano em que essa postação foi feita ainda não se realizou porque não tem ar-condicionado na sala onde ele deve ser instalado Frederico Marques isso exige um valor que é de poucos mil reais mas fica dependendo das tais CIDs cedidas pela SEAP previstas pela SEAP para custear a saúde prisional então a gente precisa de uma verba aí que tem um teto de quatro mil reais para instalar um aparelho de ar-condicionado para fazer um screen radiológico em toda a população prisional e tal eu não sei se isso está no diagnóstico por exemplo da equipe da SEAP sobre como enfrentar a tuberculose no estado do Rio de Janeiro mas deveria a gente tem um equipamento de raio-x móvel que está parado no pátio do hospital sanatário penal e que segundo as informações ele poderia funcionar se houvesse uma anotação mínima não parece um desafio tão grande fazer ele funcionar eu não sei se isso está no diagnóstico não sei se isso está no plano não sei por que razão a gente vai alugar um ou outro pode ser que já tenha sido condenado agora o equipamento da SEAP essa divisão de quem responde por esse equipamento por que a SEAP vem com verbas parlamentares alugar um outro enquanto tem um caminhão com um raio-x dentro parado no pátio do sanatório penal e que isso seja de responsabilidade diferente esse estado de coisas que traz o imobilismo que torna impossível a gente avançar até porque ainda que o plano exista e o recurso exista hoje amanhã alguém vai ter que ser responsável por custear esse estabelecimento de saúde e a gente chegou a esse estágio do sanatório penal porque ninguém tem recurso para custear e as competências então dizer que a SEAP tem que abrir um processo licitatório para adquirir equipamentos médicos significa uma divisão de tarefas dentro do governo do estado do Rio de Janeiro que é incompreensível porque o estado do Rio de Janeiro faz isso tem uma equipe técnica só para fazer isso tem uma gerência de tuberculose para pensar o problema da tuberculose no estado do Rio de Janeiro a prisão é o foco da tuberculose no Rio de Janeiro a gente vai dizer o que? que a gerência pensa na tuberculose no estado do Rio de Janeiro salvo na prisão onde a SEAP é responsável por estabelecer um plano de combate à tuberculose dentro da prisão quer dizer isso e a nossa experiência diante desse projeto revelou que é mais ou menos isso mesmo tanto que o projeto não considerou inicialmente a prisão as peculiaridades do sanatório que recursos precisavam ser empregados lá que o estado já estava condenado a tomar uma série de medidas essas medidas não foram consideradas em momento nenhum sobre a pertinência nela ou a não pertinência agora a gente está debatendo com o estado do Rio de Janeiro se o sanatório penal é um hospital e se ele é importante para o enfrentamento da tuberculose dentro da prisão esse é o objeto da última discussão do Ministério Público a gerência de tuberculose tem alguma coisa para dizer sobre isso há uma reflexão do órgão especializado do estado do Rio de Janeiro para dizer não é um equipamento importante é uma unidade de saúde e a gente tem um plano sobre como isso precisa existir e funcionar para o enfrentamento da tuberculose no estado do Rio de Janeiro quer dizer ela tem todos os recursos ela conta com apoio inclusive técnico da Organização Panamericana de Saúde mas a gente ainda está estudando para saber se o hospital sanatório penal é um hospital ou não em que pese o estado do Rio de Janeiro já tenha se condenado a fazê-lo funcionar como um hospital esse estado de coisas e essa indefinição sobre quem é o responsável pelo visto a gente continuará com ela em que pese o esforço da apresentação hoje porque a gente sai daqui sem saber afinal das contas quem responde pelo sanatório penal quem custeia como que atendimentos ele faz lá qual é o perfil da unidade que rotinas são aplicadas quer dizer a gente continua na mesma indefinição então eu saio daqui com um misto de sentimentos fico muito feliz de ver que esse espaço foi absolutamente fundamental para a gente expor o problema e para inclusive engajar a Secretaria de Estado de Saúde para enxergar esse problema como um problema prioritário agora eu fico muito preocupado com a gravidade a dificuldade que é fazer a Secretaria de Estado de Saúde se engajar na PNAS para além da atenção básica e se ver implicada nessa política dizendo não eu representarei o SUS dentro da PNAS a assistência em saúde prisional no que não for ligado a atenção básica será desligada por a Secretaria de Estado de Saúde porque eu represento o SUS no âmbito estadual e eu sei como fazer todos os municípios que compõem a PNAS esperam por esse momento eles querem dialogar com a SES sobre como implantar o programa de saúde integral às pessoas vivadas de liberdade e não ser subjugadas a ter que debater esse assunto com esse ato e aliás não quer fazer essa discussão porque aliás não tem a expertise para isso e como a gente viu hoje não tem nem os recursos então agradeço mais uma vez não tenho como exaurir se a gente tiver desdobramentos eu fico sempre à disposição isso me envolve bastante pessoalmente porque até eu acho que não é uma questão de difícil solução eu acho que tem uma questão política uma decisão que precisa ser tomada e por isso eu mesmo cheguei a procurar a Secretaria da Casa Civil para dizer há um embate entre secretarias há um programa de atenção à saúde aos presos e a Secretaria de Estado de Saúde tem equipamentos lá que ela não quer assumir a responsabilidade por eles e a gente travou a saúde prisional numa área tão importante quanto a tuberculose que é responsável por a doutora que me me corrija mais de 20% das causas de morte nos campos prisional para não dizer do impacto dela para o agravamento da tuberculose em todo o estado do Rio de Janeiro enfim doutor Tiago eu quero agradecer desculpa se interromper me perdoe é porque eu tenho que encerrar e eu queria abrir pelo menos para três inscrições doutora Alexandra o tempo é tempo desculpe mas eu não esse tema não vai se encerrar agora então só para colocar doutor Tiago que eu saio daqui com todo respeito ao doutor Mário e a gente consegue ver que tem uma tentativa aí da secretaria eu não consegui ver nas apresentações das propostas colocadas pela secretaria algo que fosse concreto diante daquilo do sofrimento que a gente está vendo aqui claro que tem investimento em qualificação de servidores mas assim concretamente eu não consegui ver e eu fiquei muito contemplada com a sua fala eu não consegui ver por exemplo a solução do problema do sanatório o que a gente ouviu é que tem uma articulação entre a CEAP e a secretaria estadual de saúde estão vendo a questão jurídica mas concretamente eu não estou vendo exatamente essa solução da mesma forma doutor Mário que por exemplo e aí eu espero que o doutor Lúcio subsecretário ainda esteja aqui que não esteja apenas fechado da mesma forma essa notícia que o doutor Tiago traz de que tem um equipamento fechado numa caixa que para ser solucionado que tem que ser transferido de um lugar para estar na porta de entrada do outro lugar que é hoje a porta de entrada eu acho que isso é uma condição indispensável então eu acho que não dá nem para a gente começar a conversar com a com a secretaria de assuntos penitenciários sem a secretaria trazer a solução desse problema que o equipamento está lá o equipamento está daqui a pouco um equipamento obsoleto que não vai conseguir resolver o que a gente precisa fazer o que é tirar esse equipamento de lá colocar para para a porta de entrada então assim também no tocante a regulamentação do conselho estadual de luta contra a tuberculose eu não quero fazer aqui nenhuma ingerência técnica porque não tenho capacidade para fazê-lo mas isso foi criado pelo secretário Alexandre Kiep que é que traçou a sua vida na vigilância sanitária um comitê intersetorial ele tem um olhar diferente do conselho estadual da tuberculose então assim é isso que o doutor Alexandre Kiep que hoje ainda está na secretaria pensava então assim aí eu fico me perguntando se a decisão dessa resolução não passou aí pela secretaria porque que agora até me causa espanto sinceramente né o porquê do conselho não estou duvidando aqui obviamente né mas até me causa espanto o conselho estadual de saúde ter feito uma manifestação contrária a isso honestamente porque é um caso específico a gente não está tirando né a gente não está tirando o poder do conselho estadual de saúde tanto é verdade que na colocação da resolução que cria o conselho estadual eu fui até pegar aqui nas minhas anotações a resolução 2833 de 22 foi agora a gente tem um ano dessa resolução ela prevê assento ao conselho estadual de saúde então não está alijando o conselho estadual de saúde dessa questão então eu queria aqui com a anuência sobretudo do doutor Tiago e eu vou abrir aqui para três inscrições que foram feitas desde o início que é o doutor os três primeiros que pediram que foi o doutor Évio a Regina Bueno em seguida a Ilda a Ilda não estou vendo mais aqui e depois da Ilda foi a Ana Leila então se a Ilda não estiver eu vou abrir para a Ana Leila por três minutos não mais que isso mas já queria deixar doutor doutor Maralho que eu acho que isso não se encerra agora como a gente está se reunindo de 15 em 15 dias se a gente poderia e aí já também passando um dever de casa para o doutor para o subsecretário Lúcio Alves se a gente poderia daqui a 15 minutos tentando trazer o Ministério da Saúde e estou articulando com o Ministério da Saúde para fazer uma grande reunião com a presença do Ministério da Saúde e quero destacar aqui que a doutora Fernanda e a própria ministra Lídia têm sido muito solicitas nesse sentido a gente está tentando articular para o horário para eles estarem aqui presentes no Rio de Janeiro então a gente quer de qualquer jeito que no nosso próximo encontro doutor Mario a gente tivesse uma visão mais concreta de como está essa tratativa com a Secretaria de Saúde no que se refere ao sanatório e o doutor Lúcio a gente quer ter também além disso a gente quer ter também notícia desse equipamento que é um equipamento aí me corrija o doutor Tiago que já está lá há um ano ou mais qual foi o período que o senhor identificou doutor Tiago na sua fiscalização ele já estava fechado ele já estava fechado há oito anos mais ou menos oito anos mas o senhor constatou em que ano no passado e em abril em abril ele já foi transferido para a porta de entrada hoje chegou lá mas falou não pode instalar porque não tem ar-condicionado ele precisa de ar-condicionado para funcionar então aguarda a instalação do ar-condicionado doutor Alexandre já alertou aqui que junto com o ar-condicionado tem que ter um digitalizador de imagens e um programa de IA para que isso tenha essa escala que é a porta de entrada o subsecretário Lúcio falou entram por dia naquele equipamento 120 é às vezes chega a bater 200 então um funcionamento com essa escala precisa com certeza de um programa que consiga e aí doutor Lúcio com todo o respeito ao papel importante da CEAP o trabalho do senhor é que a gente venha com uma resposta concreta não dá para ver aqui não, instalamos um grupo de estudo não, já pedimos uma informação isso tem que ser cláusula Petro isso tem que ser prioridade dentro da secretaria nesse tema porque a gente já conseguiu transferir mas está faltando ar-condicionado não me parece ser nada tão grave agora precisa de outros equipamentos tem como a gente compra esse equipamento onde está essa verba até para que a gente como bem sempre diz aqui o deputado Luiz Paulo enquanto alérgio possa estar fazendo a pressão política saudável para a solução do problema então seria nesse sentido então já pedi essa observação e o doutor Mário pedir também o doutor Mário que no próximo que já está todo mundo devidamente convidado no nosso próximo encontro a gente tem um pouco mais de noção de como vai ser da solução do problema do sanatório penal e dessas tratativas todas e aí também colocando aqui a minha observação até quando o senhor fala eu até fui consultar a resolução porque o senhor colocou que essa foi um ato que a Leste poderia intervir através da Comissão de Saúde o deputado Tandes que pediu para se ausentar é o vice-presidente porque era importante que ele estivesse aqui por ser presidente da Comissão de Saúde então mas foi um ato do secretário de um processo que tramitou aí posso até passar para o senhor processo C. 80.001 de 2022 e eu entendo que não basta e ele se reporta duas leis e um decreto do governador então eu acho que não é tão simples assim eu quero insistir na questão do conselho e quero insistir também de uma forma bem respeitosa com o conselho estadual que sempre está conosco porque até agora eu não consegui entender o porquê do conselho ter feito essa intervenção tá então eu vou passar para o doutor S depois para a doutora Regina a Ilda não está aqui vou passar para a Ana Leila mas você é muito desagradável tá doutor S doutora Regina Ana Leila querida que é de Mesquita é por causa do tempo que a gente tem que encerrar tá doutor S Obrigado deputada e obrigado aos palestrantes e aos secretários e deputados presentes e aos colegas do movimento social o que ficou claro a deputada já demonstrou que são duas coisas que ficam patentes que é a falta de urgência na resolutividade dos problemas e a falta de comprometimento com os prazos para a execução das decisões judiciais e o que já está posto isso é claro o que eu acho que a gente precisa focar deputada Marta Rocha são nos prazos nos pontos como o doutor já ressaltou os pontos objetivos e os prazos para a execução dos mesmos a solução não pode ser a criação de mais um grupo de trabalho ou de mais um comitê e ficarmos postergando eternamente a solução de problemas que são absolutamente urgentes isso é gritante eu quero ressaltar que se temos os índices que a doutora doutora Alexandra apresentou é por conta de uma que já são alarmantes não pensem que em 10% em termos epidemiológicos é pouca coisa 10 ou 12% é muita coisa só que esse número é absolutamente subnotificado exatamente pela razão que ela ela mesma apresentou quando ela disse o fato de que não é feita a triagem adequada e a busca de sintomáticos respiratórios como isso deveria ser feito eu faço todas as palavras da doutora Alexandra Minhas ou do doutor Jofre agora existe ainda um elemento fundamental que está faltando que é a implementação de uma política de não só de triagem e que precisa ser permanente ela não pode ser uma questão anual mas tem que ser como já está previsto e que já foi lido nessa audiência toda vez de se apresentar um sintomático respiratório mas a questão do tratamento preventivo a tuberculose é fundamental como eu já disse há duas semanas atrás isso está na literatura isso já está escrito eu falei que eu já li isso há 22 anos atrás que em certas circunstâncias toda pessoa que vai para o sistema prisional está está condenado a ter tuberculose ou a ter contato com o bacilo ou seja ser um portador de tuberculose latente está condenado porque isso é uma questão os índices que nós temos no estado do Rio de Janeiro são semelhantes da Rússia há 20 anos atrás que a Rússia melhorou mas nós não a Rússia melhorou mas nós não a questão existe por exemplo com relação ao aparelho de raio-x que está empacotado que é uma indecência ele já está obsoleto deputada nós temos uma questão que já está sendo implementada em vários lugares do mundo que é o aparelho portátil que tem várias tecnologias e tem mais além do aparelho portátil existem tecnologias para se fazer o chamado CAD que é o diagnóstico à distância computadorizado à distância em que há tecnologias desenvolvidas que são de custo zero desenvolvidas no Rio de Janeiro pela UFRJ em que é possível fazer um diagnóstico para essa triagem que seria fundamental isso para se trabalhar então a questão da a gente se a gente trabalhar nos pontos que a doutora Alexandra já ressaltou já teríamos um movimento um avanço incrivelmente importante agora eu acho que é necessário que a gente estabeleça prazos para se cumprir o estado do Rio confia na na impossibilidade de de ser responsabilizado a falta do que se chama de accountability que se diz em inglês essa responsabilização o estado do Rio permanentemente conta que vai acontecer mas nós estamos sentados em cima de um barril de pólvoras é que nem eu vou pedir para o senhor concluir por favor eu só gostaria de dizer que nós precisamos de de ter prazos concretos para execução e a gente gostaria de solicitar eu estava conversando com o Carlos Basile aqui em off deputada uma audiência consigo quando for possível que a gente tenha uma reunião estratégica diretamente com a senhora uma audiência obrigado obrigada doutora Regina Bueno bom boa tarde já né eu sou Regina Bueno estou neste momento representando a presidenta do conselho estadual de saúde do Rio de Janeiro senhora Daniela Mortelli cuja qual não pode estar aqui por outros compromissos já afirmados anteriormente eu sou do movimento social nós somos do segmento de usuários a nossa presidenta também é do movimento de usuários e óbvio estava no primeiro na primeira audiência e estou agora nessa segunda audiência dando continuidade e eu estou assim precisamos ter vontade política eu não vou aqui fazer diagnóstico porque todos os diagnósticos colocados aqui são extremamente louváveis inclusive doutor Tiago Joffler eu mandei em off aí no chat para o senhor algumas perguntas jurídicas porque é inadmissível que tenha decisões judiciais para o governo desse estado e o governo simplesmente não responde absolutamente a nenhum deles quer dizer que nós não temos nenhuma proteção jurídica com relação às pessoas cujas quais nós colocamos através do nosso voto direto no sufragio eleitoral não podemos inclusive puni-las quando assim nós desejarmos e que está totalmente comprovado com tudo que foi dito aqui então eu recomendo e encaminho a parabenizo a todos que estão aqui a todos que nos contemplaram com muitos conhecimentos eu anotei todos o chat todo está anotado tirei todas as fotos possíveis e necessárias das apresentações que não foram concordo plenamente com a nossa querida deputada Marta Rocha não estamos saindo daqui nem um pouco satisfeitos com relação ao Conselho Estadual de Tuberculose esse assunto o próprio Conselho já indagou e até foi colocado na transparência do senhor Mário de que está sendo estamos esperando uma resposta porque segundo o que tivemos apesar do KIEP ter feito a instauração do Conselho parece que o problema é muito mais de ordem jurídica do que qualquer outra coisa então estamos aguardando o retorno efetivamente da parte jurídica com relação a ter este Conselho Estadual de Tuberculose e acima de tudo temos que sentar sim para eu 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 faria nós faríamos né a seguinte sugestão por que não sentar a Casa Civil com Secretário Estadual de Saúde Secretário Estadual de Atenção Previdenciária Ministério Público e a LERJ ou seja a nossa frente maravilhosa através da nossa deputada Marta Rocha sentar para saber qual é afinal de contas a vontade política para que possa parar com isso porque não é possível não é possível todas eu também estou Conselheira Nacional de Saúde e toda vez que eu falo do Rio de Janeiro inclusive participei do GT de trabalho da resolução da nova resolução 709 de 16 de março de 2023 para a vigilância a promoção da tuberculose no Brasil e é impressionante o que não falta é papel o que não falta é comitê o que não falta é gente e está sinalizando o tempo inteiro isso então por favor sua sugestão deputada muito obrigada pela oportunidade e vamos em frente e cada vez que puder ter novos espaços como esse temos que continuar incidindo muito obrigada mais uma vez desculpe a antipatia com todos Ana Leila por favor querida boa tarde a todos e todas a minha fala é simples deputada a senhora concluiu a minha fala na questão da entrada do prisioneiro só que tem uma coisa é na saída 15 dias atrás duas pessoas saíram do presídio não estavam sendo tratadas de tuberculose e é do meu município e quando foi marcada a reunião para ele que nós temos que ver ele não pôde comparecer ao médico porque ele tinha uma audiência de custódia isso a gente tem que rever também que quando o preso sai que dá pra eles pra eles poderem se tratar e os dois vieram a falecer então se tem um espaço em Niterói em São Gonçalo que é um quartel que está lá abandonado esse quartel pode ser direcionado para pacientes de tuberculose tanto da população de rua como a área carcerária isso é importante é ter recurso e vontade política uma outra coisa que quando o prisioneiro sai não é direcionado nem informado ao município que ele mora que esse paciente estava em tratamento porque quando ele está com tuberculose ele não pode sair na rua onde existe o abandono porque ele tem audiência pública ele não pode comparecer em juízo porque ele está com tuberculose e ele é considerado um prisioneiro e aí o município tem que tratar dele em casa então acho que tem muita coisa para se rever aí e muita vontade política eu vou encerrar por aqui porque ainda vai ter mais reuniões mas não fiquei satisfeita com as duas reuniões que houve nós que estamos na ponta que sabemos a realidade o que que acontece tá a família dos presos que sai ele sai passando o vírus para as pessoas para os comércios dentro dos trens porque lá dentro não tem um atendimento adequado e nem remédio as famílias que tem que fazer receita para esse prisioneiro e levar um remédio para ele e quando leva o remédio a uma burocracia e o remédio não chega ao prisioneiro muito obrigada obrigada Ana indaga o deputado Luiz Paulo se deseja fazer alguma colocação deputado Jair então vou passar para o doutor Mário Sérgio para sua colocação final e pedindo então que daqui a 15 dias a gente possa ter as informações na linha do que foi abordado pelo doutor Tiago pedindo desde já doutor Tiago que você vai receber nosso convite mas sua presença é fundamental doutor Mário Sérgio por favor deputado eu só agradecer a oportunidade obviamente a gente está aberto tanto as críticas as colocações mas a gente não não é orgulhoso ao ponto de achar que nós somos donos da verdade e há realmente necessidade de de um ajuste de rota a gente vai só um minutinho deputado só deixar o doutor Mário terminar já passa a palavra para o senhor só um minutinho doutor Mário pode falar então a gente está aberto as críticas e acho que todas as colocações foram feitas aqui algumas situações até repetidas pelo doutor Tiago eu acho que a gente pelo menos demonstrou aqui na apresentação da proposta que isso já está sendo discutido não é um gerúndio porque a gente tem 15 dias de intervalo a gente não resolve os problemas em 15 dias então alguma solução foi apresentada eu acho que isso não sei se há uma se isso é um erro ou uma negligência do Estado não acredito que seja isso a gente já mostrou o interesse mostrou o desejo e há compromissos da continuidade de aperfeiçoar o processo o projeto não é perfeito nós discutimos esse projeto internamente com uma equipe técnica nós não temos técnicos só dessa equipe nós contratamos técnicos são especialistas na área de várias linhas de cuidado então a gente aceita críticas sim e acho que a oportunidade do grupo técnico pode até não substituir o conselho mas eu acho que valeria a pena a gente estar deixando aberta essa oportunidade caso seja inviabilizado o conselho por uma questão jurídica a gente abrir essa oportunidade de fazer essa discussão colegiada com a participação de várias outras pessoas de fora do contexto da Secretaria de Saúde o nosso desejo é que esse plano seja realmente no final de cinco anos a gente tenha resultados numéricos também não só de resultados de infraestrutura de organização de fluxo mas que a gente veja resultados nos indicadores do Estado até porque quando a pessoa fala que vai para Brasília e passa vergonha eu também passo vergonha viu Regina quando vou para Brasília que a gente tem que discutir e apresentar e ouve os indicadores do Estado eu também fico envergonhado então a gente que está aqui na militância que está trabalhando na saúde na ponta porque isso aqui pode não ser a ponta lá no território local mas isso aqui também é a ponta a gente faz ação de saúde a nossa atividade na responsabilidade do Estado embora ela seja muito mais meio de organização de qualificação de assessoria de capacitação a gente tem essa responsabilidade e tem esse sofrimento quando a gente não consegue ver as coisas acontecerem então a gente manifesta aqui o nosso desejo eu compartilho aqui o desejo também da nossa secretária eu estou passando as informações para ela aqui deputado eu só vou manifestar é um pedido que a secretária fez na última encontro que nós tivemos eu vou colocar aqui a senhora fique à vontade para decidir ela acha que o prazo de 15 dias é muito pouco tempo para a gente manifestar qualquer alteração qualquer mudança então parece que a gente vai estar vindo aqui para dizer que estamos agindo sentindo nós vamos ter nós vamos ter um encontro com o Ministério da Saúde provavelmente daqui a 15 dias então na outra semana a gente na outra daqui a 15 dias por certo a gente fica então a próxima daqui a 30 dias pode ser pode ser aí depois a gente decide porque de acordo com o andamento das reuniões a gente pode marcar uma reunião mais uma audiência mais curta para apresentar resultado mas a gente agradece agradece a sua a sua compreensão e eu vou passar a informação para a secretária muito obrigado abraço a ela é muito bom ver uma mulher na frente da secretaria acho que nunca teve né já teve não servidora servidora acho que teve teve interinamente há muito tempo mas uma mulher servidora né isso é importante a gente reconhece essa importância assim que terminar aqui eu passo as duas apresentações para a senhora tá bom perfeito sobre o secretário Lúcio o deputado Luiz Paulo não vai falar deputado Jair também já agradeceu deputado secretário Lúcio você quer fazer alguma consideração eu quero agradecer a minha oportunidade de estar presente assim como eu me encontro estou à disposição a secretária pediu para ficar a ausência dela que ela está fazendo parte do planejamento das operações dedicado aqui eu acho que o momento é muito oportuno a gente tem aí já esse treinamento com a secretaria da saúde estamos à disposição para o eventual planejamento né e dar seguimento a esse termo de cooperação e a gente definir bem aí nesse instrumento jurídico a competência de ambas das pastas e colocar e executar essa política de saúde para as pessoas que são as pessoas de vulnerabilidade que são os privados de liberdade tá bom obrigado deputado obrigada não esquecendo doutor Lúcio que a gente está pedindo ao senhor informações sobre o equipamento tão bem colocado aqui pelo nosso promotor doutor Tiago que é o equipamento que faz o scanner vou chamá-lo genericamente assim que precisa da instalação de um ou mais acondicionados e a lembrança muito bem colocada pela doutora Alexandra dos equipamentos complementares para fazer a leitura do resultado do exame tá bem? a gente conta aqui no nosso próximo encontro que o senhor já está aqui que a gente venha com essa resposta bom desculpe se no final a gente nunca consegue ouvir todos os participantes mas eu quero dizer que foi muito bom contar com 75 pessoas que participaram dessa audiência obrigada a todos aqueles que nos acompanham aqui do movimento social obrigada doutor Tiago obrigada a Secretaria de Saúde da Secretaria de Assuntos Penitenciária a TV Alerj que transmitiu a nossa audiência pública e a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj obrigada declaro encerrada a presente audiência pública obrigada mais uma vez